Aí, quando começar, me chama, que eu vou fazer o... Começou, Amadinho. O Felipe abri o áudio aí. Já começou. Quem ficou nervoso? Quem ficou nervoso? Grande R. Grande R. Ah, o Grande R tá aí? E aí, Grande R? Olá, Grande F. Beleza, cara? Quer dizer boa noite, desculpa. Boa noite. Mas tu consertou o computador, Samanta? Então, eu dei uns socos nele aqui, tá aquele na parede, lavei com sabonete e funcionou. Hum... Fica aí a dica. Mas se eu morrer do nada, é isso aí. Entendeu? Cês já sabem. Entendi. Pera aí que a Lara Manuel mandou 54,90. Oi, Fefo. Já viu Outer Banks? Não. Se caso não, veja. É muito boa. Hoje é dia do profissional de educação física. Dia da minha mãe. E é com o dinheiro dela que eu pago os superchat. Ela autoriza. Beijos, te amo. Manda um beijo pra sua mãe. A mesma conexão dos assuntos. Manda um beijo pra sua mãe, Lara. Hoje é dia do profissional de educação física aí. Parabéns pra todos os profissionais de educação física desse país. Parabéns, Vitor. Boa, Vitor. É verdade, moleque. Valeu. Vitor é formado em educação física, gente. É. Parabéns, Vitor. Parabéns, Vitor. What? É, hoje é. Hoje é dia do bailarino ou da bailarina, né. Então, parabéns aí a todo mundo que pratica balé. Muita... Bruna Gomes. Bruna Gomes, que ela faz aula. Ahn. Vocês sabiam que no Brasil tem o dia do samurai? É um dia oficial. Dia 24 de abril. Tem uma lei estadual. Dia do samurai, dia do agente penitenciário e, se eu não me engano, dia do gado também. Alguma coisa assim. Ih! Dia do povo que votou no Bolsonaro. Que maneiro. Irado. Dia 14 de março é o dia dos carecas. É literalmente dia do boi. Acabei de ver aqui. Dia dos carecas. Isso deve ser um pôster gigante no quarto. O dia 22 de setembro é dia da banana. Gente, tá, vamos lá, né. Porque senão a gente aqui já vai descobrir que tem dia de tudo. Todo dia é dia de muita coisa. Essa é a verdade, né. Você vê que hoje é dia do bailarino, dia do profissional de educação física, também deve ser dia dos fãs do mês de agosto. Dia do Among. É, dia de Among. Tem dia de tudo. Em tudo que é canto. Tá, eu tô esperando bater 100 mil. Tá 99 mil pra eu passar as informações aqui que eu preciso passar. E a gente abrir nosso joguinho. Joguinho, joguinho. Tá 99,300. Vambora, bater 100 mil. É um spoiler das informações. Eu vou falar sobre a saga Minecraft, sobre o cocô e sobre a loja. E Mariana Fernandes mandou 50. Oi, Felipe, meu primeiro superchat, porém não posso virar membro ainda. Sobre a... Mas você puxa... Doava um pouco menos no coisa e usava pra assinar. É... Sobre a saga Minecraft, você pode fazer uma farm de villagers automática, usando dois fazendeiros e colocá-los em uma plantação de batatas e colocar várias camas em volta deles. É isso, eu tô ligado. É verdade isso aí. É... E o Marcelo Friedrich mandou 50, mas não falou nada. Bom, 100 mil! Bateu 100 mil! Uhul! Deixa eu tomar meu remédio. 100 mil! Uhul! Uma decisão, ótima decisão. Posso cantar enquanto... Não. Poxa, cara, na hora que eu ia começar. Isso não se faz. Vamo lá. Informações. Primeira delas. A informação que é mais técnica, né. Loja, semana que vem é a última semana dessa coleção, última coleção que a gente lançou. Então, vai ter uma promoção. Então, eu não tô falando isso pra você comprar agora. Espera segunda-feira. Segunda-feira a gente vai anunciar a promoção. De segunda a sexta vai ser o período da promoção. E vai ser uma promoção de compre duas, ganhe mais uma de graça, tá? Essa vai ser a promoção que vai começar segunda-feira. Caso você não queira, né, você fala assim, ah, Felipe, eu não vou comprar duas pra ganhar uma de graça. Eu quero comprar só uma. Então, você já pode comprar hoje, sábado ou domingo. Vai ser a coleção de queima de estoque. Então, sexta-feira, meia-noite, de sexta pra sábado, da outra semana, a loja vai tirar todas as peças do ar. E a gente vai trabalhar o lançamento da próxima coleção, tá? Então, essa é a primeira informação. Primeira informação. É... Que isso, gente? Tem alguém aí batendo porta? Tá brigando com a mãe, gente? É o Kleber? Oi, foi mal, perdão. Tudo bom, Kleber? Tá quebrando tudo aí, cara? Não, cara, fechar a porta ali, ela bateu. Foi mal, perdão. Tudo bem. É... Pera aí. Tá. A outra informação! Eu esqueci. Ah, live. Amanhã não tem live. Essa vai ser a nossa última live de sexta. Sexta-feira teremos live. E vai ser de sexta-feira 13. Finalmente não vai ter covid que me tire dessa live. Não, melhor nem falar isso. A última live do sexta-feira 13 não aconteceu por conta do covid. A gente remarcou aí, teve jogo do Botafogo. E agora ela foi remarcada mais uma vez. E nessa sexta não tem jogo do Botafogo. Eu não tô com covid, não tem mais nada que tire essa live. Então, essa sexta-feira, a live será mais tarde. Vai começar às 9 da noite. Porque às 10 da noite a gente vai começar o jogo. Então, sexta-feira agora. Sexta-feira 13. Ok? Veio aí. Vai rolar. E a outra informação, que é sobre a saga Minecraft. Eu já tinha falado na última live, vou repetir. Amanhã não tem episódio da saga Minecraft. Tá bom? Vai ser um vídeo normal. É até um vídeo... É uma resposta de prova, que vocês gostam bastante. Por quê? Porque a gente precisou dar uma pausa pro episódio... Próximo episódio ser épico. Porque é um episódio, né? Especial, baseado no episódio que foi ao ar ontem. Pera aí, eu vou mutar aqui, porque o Kleber tá fazendo muitos sons. Pera aí. Tá, mutei a galera aqui. Daqui a pouco eu abro de novo. É... O... O último episódio acabou daquele modo esplendoroso, né? Que eu não quero dar spoiler. Mas vocês viram como é que acabou. Aí não dava pra fazer um episódio integral depois daquilo. Não tinha como. A gente precisa dar continuidade naquela trama. Então, por isso, amanhã e domingo não serão episódios de Minecraft. Volta na terça-feira. Com um vídeo editado pelo Navarro. Pera aí que a Bruna Stefano... Falou, você falou meu sobrenome errado. Se pronuncia Stefano. Cadê o acento, então? Vocês não têm acento no nome, me culpa. Ah! Bruna Stefano. Tá bom. Então, é isso. Terça-feira a saga Minecraft volta. Porém, domingo... Domingo vai ser um episódio... Não, episódio não. Vai ser a estreia do nosso Mine TV, que a gente tá chamando, né? A gente já gravou. Serão vídeos de Minecraft jogando com a equipe... Que não tem nada a ver com a saga. Então, no domingo agora, sou eu... Buru... Mosca... E Vi... Jogando um minigame de Minecraft... Onde a gente tem que entrar numa mansão. E é um escape room. A gente precisa decifrar as pistas pra conseguir sair da mansão. Então, domingo, esse vai ser o nosso vídeo. Então, não vai ter saga, mas vai ter Minecraft. Espero que vocês gostem. Acho que vocês vão gostar. É... Beleza. Ah, e o cocô. A última informação antes da gente começar a jogar. O cocô... Ele... Eu não sei onde ele tá. Eu dei uma caçada. E eu não achei. Então... Eu acho... Acho... Que provavelmente vai ter alguma trama... Do mistério. Alguma coisa do gênero. Pra explicar o que aconteceu. Ele não morreu. Ele não tá morto. Mas eu não consigo achá-lo. Então... A gente vai descobrir... Nos próximos episódios... O que aconteceu com o Coquinho. Porque na minha vila ele não tá. Vamos descobrir. Tá bom? Só pra vocês saberem. Ele tá vivo. Ele está vivo. Mas... Eu não sei onde ele tá. Então, aguardem os próximos episódios. Beleza. Vamos voltar. Mas, pera aí. É dia do agente penitenciário ou do penitenciário? É do agente. É do agente. Ah, não. É de qual faltou essa informação ali. É, ficou de leve, assim. Tipo, dia do carcerário. É isso? Cara... Tu viu a imagem que eu botei aí, Felipe? A gente tá debatendo dela. Vocês estão debatendo que imagem? Cadê? No Conversas. No Conversas. Eu montei essa imagem em 2011. Porque eu tinha muito tempo livre. E aí eu descobri que era todo esse dia. Olha o que o Vinha fazia com o tempo livre dele, cara. 24 de abril. Dia do agente de viagem. Dia do boi. Dia do penitenciário. Ou é do agente? É do agente. Essa dúvida aqui também. É do agente, é do agente. Dia do samurai e dia do chimarrão. Maneiro. Eu acho, eu acho meio bizarro ter dia pra coisa que a coisa não sabe que é dia dela. Isso que eu acho bizarro, tá ligado? Tipo, tem que ter dia pra coisa que a coisa sabe. Dia do profissional de educação física. Que os profissionais de educação física vão ficar felizes. Olha, qual o sentido de ter dia do boi? O boi não sabe que é dia dele! Não dá pra entender isso. Já foi no Japão perguntar pro samurai se ele sabe. Ah é, imagina, o samurai sabe que tem um dia pra ele no Brasil. Meu Deus do céu. Tô morrendo. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Vamos jogar. Meu Deus, eu abri a Steam, apareceu o Pico Park aqui. Me deu até taquicardia, velho. Nossa senhora. O jogo mudou ou é o mesmo? É a mesma coisa. Eu vi que tem um bot novo aí, moleque. Qual é o bot? É o... Você aperta ponto M, muta. Testa aí. Ih, rapaz. Pera aí que eu... O que é isso, gente? Eu mudei pro canal de ouvir música sem querer, pera aí. Aperta ponto M, vai mutar geral. Tá em conversa ou tá no... Tanto faz, tanto faz. Comandos among, comandos among. Cadê o comandos among sumiu? Não sumiu não, Felipe. Tá embaixo do chat. Ah, desceu. Ih, desceu. Ponto U desmuta, hein. É só se eu vi, gente. Calma aí. Tu falou que ponto M muta? É, e ponto U desmuta. Testa aí. Ponto M mutou só alguns. Ih, não mutou geral não. Tá, deve ter... Isso não funciona! Bote zoado! Bote zoado. Tava funcionando no tempo. Isso não funciona lá. Agora mutou. Agora mutou. Olha o tempo que levou. Olha o tempo... Caraca, mano. Que rolou? Eu tô mutado. Ih, só eu tô com o áudio aberto? Ih, ih. Ele demora um pouquinho, mas tá demorando... Cara, esses bots são fecais. São... Horríveis! 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 Vamos fazer no automute mesmo, cara. Não tem o que fazer, não. Não vai funcionar, mas também. Por quê? Porque ninguém dá o automute. Eu dou, eu dou. Eu também. Eu também, mas... Quem tem microfone que dá pra desligar, é só desligar o microfone. É, eu desligo o microfone no toque aqui. É. Eu também acho. Ô, gente, eu já tomei o remédio. Parem de fludar aí, culto. Por favor. Agora manda o código, moleque. Tô abrindo o jogo, ô satanás. É, eu tô sabendo, me informaram. Vem voar, várias porradas. Eu achei que era pertinente. Fora de contexto. Não foi possível encontrar a partida. Mas eu bati no Bruninho também. E no Vitor. Ah, que... Eu, por quê? Sei lá, cara, porque eu quis. Tá mais calmo, então. Tô um pouco mais calmo, tô um pouco mais tranquilo. Então a gente pode já deixar ele estressado. Ah, olha só. A Laura Tolentino falou, Na verdade, o Samurai sabe sim. É o aniversário, esse dia, é o aniversário do sensei Jorge Kishikawa, que trouxe o Kenjutsu pro Brasil com o Instituto Niten. Beijo, fefo, me contrata pra trabalhar com você. Te mandei direct. Pô, aí, maneiro, tá vendo? Isso aí é ser otaku em outro nível. Isso aí é usar o taquice pro bem. É saber coisas pertinentes. Não é saber que o homem lacraia lá, que se estica todo, é... é funjitsu. como é que é o nome do que ele é? Gostou, viu? Gostou, viu? Gostou, viu? O quê? Gineríssimo. Como é que é o nome do que ele é? Chica. Ah, é o... Luffy. Urushi, isso. Luffy. Luffy, Luffy, Ruffy, tanto faz. Isso. Pode pronunciar. Isso. Por que só tem nove pessoas? Cadê o resto? Vem, galera. Gente, o Clayson é uma galinha. Pode se desmutar, tá? Tá tudo bem. Kleber, você... É, ele tá de greve? Kleber se mutou pra sempre. Tá chateado. Mandou o código Bruno. É dois pontos. No Comandos Among. O Kleber não parava de bater a porta, cara. Pô, tu foi grossão com ele, cara. É mesmo, Felipe. Ah, como se eu não fosse grossão o tempo todo, né? Até parece. Grosso. Hum, grosso. Olha a roupa do Clayson. Olha a roupa da Samanta. Ó, quem nasceu primeiro, o ovo ou o Clayson? Me deixa, Felipe, que greve com você. Quem matou o Clayson? Caraca. E é engraçado porque o Clayson parece um pouco um ovo também, né? Desculpa, Clayson, você é lindo. Você é lindo, Clayson, por fora e por dentro. É, sim. A voz trembleu de churinho. Obrigado. Muito bom. Vem cá, tá faltando dois ainda. Cadê? Tô indo. Pera aí, pera aí. Eu vou ter que trocar de máquina. Deu ruim aqui na máquina que eu... Ih, é a Ni. Fica longe do Kleber. Oi, fada. Oi. Tudo bom? Tudo. Que bonitinha a voz dela também. Tá faltando a Ni, então. Vamos, a Ni entrar. E a Mirella? Tá aí, Mirella? Tô aqui, senhor. Ah! Boa noite. Boa noite. Caraca, é tanta gente. Mas tanta gente que eu não vou lembrando de falar com todo mundo. Bruno tá aí também? Eu tô aqui, com ódio. Show. Bruno, hoje já era pra gente ter gravado um episódio de Minecraft. Eu mando mensagem. Bruno, vamos gravar. Ele... Tô comprando cadeira. Você não falou comigo que a gente ia gravar. Você sabe o que que ele fez, Oculto? Ele... Oculto. Ele gravou um episódio... Ele gravou um episódio de Minecraft ontem. Uma outra pessoa. E aí, ele falou com essa pessoa. Ah, amanhã eu vou gravar com o Bruno. E aí, foi isso. Ele não falou comigo. Não foi com uma pessoa, cara. Foi eu, vi, buru e... Mosca. Eu não sabia o que eu ia contar. E você... Você tem que estar disponível pra mim 24 horas por dia, 7 dias por semana, cara. Já passou essa época. Não, que isso, pô. Aí o maluco tá comprando cadeira. Bruno, você não passou da época também de ter que sair de casa pra comprar cadeira, não? Tem que sentar na cadeira, não tem? Teste drive, pô. Aí eu compro na cadeira, não cabe nenhuma coisa. Faz sentido. Mas tu falou pra cadeira de quê? Cadeira de quê? Cadeira da mesa da nossa sala, que não tem cadeira. Só tem mesa. Ah, mesa de... Só cadeira da sala de estar. Ah, tá. E aí... Janta na loja e simula um jantar. Isso. Felipe. Aí ele fala... Aí eu não compro a cadeira, pego o carro pra poder vir embora, não pego no celular porque eu estou dirigindo. Quando eu chego eu vejo a mensagem dele, vamos deixar pra gravar amanhã mesmo. Lógico, tu acho que... tu demorou horrores, o que eu ia fazer? Sabe que você vai ver só... A Nii não vai jogar essa? É, ela tá demorando o jogo aqui. Ela tá abrindo o jogo. Tudo bem. No máximo vai cair a sala, a gente vai ter que abrir de novo, mas o importante é ser feliz. Quem? O que foi, Vitor? Ele tá longe do Kleber, mas não... Hein? Não funcionou. Fala, Vitor. Tu não deu boa noite pro Mosca, cara. Oi, Mosca. Boa noite. Boa noite. Tu não deu boa noite pro Vitor. Não. Boa noite. Oi, Samanta. Esse cabelinho aí é o quê? Eu não estou te enxergar. Ah, começou. Eu estou em greve com você. Ah, você tá em greve comigo? É porque eu não respondo no WhatsApp? É, exato. Pô, gente, a Samanta manda oito mil mensagens gigantes. Aí fica difícil... Coma aí. Você que eu mande áudio? Ah, tá. Não. Então tá, né? Liga pra... Samanta. É, eu já liguei uma vez, ele não me atendeu. Samanta, eu nunca recebi o mensagem do Navarro. 15 pessoas. Chegou a hora da primeira partida. Chegou a hora. Chegou a hora da alegria. Um, dois, três e... Vraau! Pum, 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 pum. Muta em si! Muta em si! Muta em si! Ai, o vinha caiu. Ô, meu... Ah, não. Bêbado e engenheiro! Putsgrilo! Fica difícil. Bêbado. Até prefiro. Morro logo. Obrigado, fada, por ignorar o meu cadáver. A fada passou e fingiu que nem me viu. Fingiu que nem me conhecia. Já começamos bem, né? Começamos bem o jogo. Excelente início. A gente nasce bêbado e morre pro Victor. É isso. É isso. Esse jogo é sobre isso, né? É sobre isso. Eu vou berrar? Vou começar a me estrebuchar aqui? Não vou. Não vou. Entendeu? Não vou. Vou ficar de boa. Caramba. Uia! Como pode, gente? Bom, o Vinha caiu. O Vinha caiu. Clayson, o que você viu? O que você viu? Cara, tinha muita gente ali e tava todo mundo cinza. Então... Aonde? Embaixo ali da... Era na porta da elétrica, mas pra esquerda. Isso. Não, mas pra... É. Mas pra esquerda, é isso. Vou te ajudar, Clayson. Tirou aí a cor cinza, né? Ou seja, todo mundo voltou às cores normais. Aí eu fui entrar nesse corredor da elétrica. Tava ali o corpinho do Felipe com o Clayson ali. E tinha mais alguém ali, em pé também, olhando. Não, era do Bruninho. Mas ela tem Time Lodge, então. Era do Bruninho. Era do Bruninho, do Bruninho, correto. O Time Lodge foi antes. O Bruninho morreu olhando? Não. A gente... Não. Tava Buru e o Clayson olhando. A gente tava velando o corpo do Bruninho, Clayson. Ok, é isso. E eu cheguei e vi essa cena. Aí o Clayson reportou. Isso foi na porta da elétrica, é isso? Mais pra esquerda, assim. Subindo pro reator ali. Então foi no motor inferior. Motor inferior. Por que vocês não reportaram? Só é uma pergunta, assim. Então, Clayson, tem duas... Provavelmente o canal tá no Lorde. Tem duas funções, Clayson. Uma de voltar no tempo, então a gente não reporta de imediato pra pessoa voltar à vida. E a outra de altruísta, que alguém pode dar vida pra pessoa e ela volta. Então sempre que a gente vê um corpo, a gente espera um tempinho. E aí depois a gente reporta, entendeu? Nunca de imediato. A vida não está tava. Entendi. Só prepare-se. Caraca. Cadê meu Vitor? Eu tô comendo, cara. Cafeteria. Eu tava na elétrica. Ué, o que que vinha o Vitor, gente? O Marcos. Você falou que tinha um monte de gente ali, ué. Ué. Passou muita gente ali, na verdade. Não é todo mundo que tem coragem de matar o Felipe de cara na primeira partida. Ué. A Samanta também, pô. É, exato. Bruno também. Não é todo mundo que tem coragem de matar o Felipe de cara na primeira partida. Tá, eu não vou saber. Clima tenso na casa dos brothers. Clima tenso. Vai se formando um clima. Mute-se. As vezes alguma conta com muito seguidor e fã do Bolsonaro me marca em alguma coisa no Instagram. E aí eu respondo no direct. Só assim. Muuu. Acabei de fazer isso. Gente, as pessoas ficam pra morrer. Ficam pra morrer. Porque a pessoa começa a querer me esculachar. Aí começa a mandar um monte de coisa. Eu só respondo muuuu e as vezes mando uns emojis de vaca. Emoji não. GIF de vaca. Viu o Time Lord agora? Se espera mais um pouquinho. Eu tava esperando. Aí eu... Se eu tivesse dado o tempo, ele teria recetado no momento que clicou. O Mosca é o altruísta. Ele deu a vida por mim. Eu voltei. Só que eu morri por minha própria culpa. Porque eu achei que era o Bingola. Não é o Bingola. Ah. Ela tá safe. Eu caí. Quem? Peraí, mas aí você voltou porque alguém chamou... Meu bem, você não tá como caído aqui, não. É. Eu sou comida, pô. Bajasa, fada. Bajasa. Tá offline. É no meu menu. Deixa eu entender. O Mosca... Era altruísta. Era altruísta. Ele morreu pra me trazer de volta. Aí você veio e você morreu. Eu me matei. Tá. E aí você voltou por conta do Time Lord. Não, eu voltei pelo Mosca. Então quem te matou? Eu. É ela. É ela. É ela. Ela, o chefe. Tentou matar o Bingola, achando que era o Bingola. Achei que você ia voltar da vida e morrer de novo. Pô, mas você acabou de falar isso, pô. Vai que o assassino é bem lento. Pô. Assassin... Olha, se botar o assassino pra jogar Pico Park, cê vai tirar a dúvida. Hmm... Hmm... Não, 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 peraí, peraí, eu não tô... eu não tô dando dica não, o inferno. Eu tô falando só porque todo mundo... Eu só tô falando porque todo mundo aqui é uma bosta no Pico Park. Tá, ó, o importante é que o Bingola não é... E então... Deve ser o Vitor, deve ser o Vitor. Deve ser o Vitor, você vem com essa história e deve ser o Vitor de graça. Não é de graça, matou o Felipe na primeira partida. Eu não matei não, você surgiu do nada agora, falando que teria matado o Bruno e voltou e... Matar o Felipe na primeira partida te deixa muito suspeito, Vitor. É, eu gostei dessa análise, hein. Eu gostei dessa análise. É verdade, eu nunca mataria o Felipe na primeira partida. Mas gostou porque você é impostor ou porque... Pais, você não mataria o Felipe na primeira partida. Não, porque eu achei que faz sentido. Não, nunca mataria o Felipe. Mutem-se. Ninguém tinha voto de Minerva. Eu tô vendo se a pessoa aqui vai responder o Mu... Eles ficam muito... Eles ficam muito irritados. Aí começa... Seu comunista, não sei o quê. E eu respondo Mu... Olha o Vitor fingindo que tá fazendo lixo. Eu cheguei no final. Achei o corpinho da Aburu e a Ani tava ali perto. Eu voltei pra fazer teste com ela, mas eu vi alguém chegando perto dela depois. Quem? Quem tá falando? A Mirella, né? A Mirella. Isso. Grande M. Grande M. Então... Porque eu tava... Eu tava dentro lá da... Da sala das câmeras. Não, assim, se não tinha mais ninguém. Você viu alguma coisa, Clássio? Não, eu vi você, no caso. Vi o corpinho e vi você, por exemplo. Então, mas o Clássio chegou depois. Não, quando eu cheguei tava com a Mirella. Gente, olha só. Não... É... É, então. Com base na minha função não tem como ser ali. Então, como é que vai ser? Aí, você me pegou. E aí? E agora? E aí, galera? Alguém viu o Vitor? A Mirella, não? Começou de novo. Vai, vai. E, Bruno, nem vem. Nem vem. A Mirella viu ali. Eu nem sei jogar de lá, Bruno. Peraí, peraí. Se... Duas pessoas viram a Mirella no lugar. Eu e o Clássio. Porrada! Com você. Que susto. Se o Kleber, ele pode dizer que a Mire... Não... Não era do mal. A Vi, ela pode dizer que o Borja não era do mal. O... O Clássio, ele não podia fazer só que o... E... Eu posso dizer que eu sou bem do bem. Se vocês quiserem acreditar, eu sou bem do bem. Que isso? A gente... Pode dar um... Volto você por causa dessa. Só de você ter falado isso, eu já volto com você. Calma, Kleber. Calma. Eu sou muito do bem. Tipo... Respira! Eu sou muito do bem. A gente pode tirar o Vitão. Pode tirar o Vitão o quê, cara? Eu, hein? Desculpa, Vitão! É por eliminação. Eu não quero... Tem oito, cara. E eu... Eu vou dar um... Ô, Vitor, eu vou dar o meu último voto de confiança em você. Obrigado, cara. Ele sabe que você é muito brother. Eu te amo. Mas, cara, se você matou o Felipe nessa primeira, cara, sinceramente, eu vou votar em você. Cara... Beleza, se fosse eu, não te mataria. Duas pessoas ainda votaram em mim! Que absurdo! Óbvio! Vai ter demissões hoje, hein? Como votam mal. Por isso que o Brasil tá assim. O Among Us é um reflexo da... Da sociedade. Entendeu? Lacrei. Aí, terminei minhas tasks. Quem é que não termina? Quem é que não termina? Terminei minhas tasks bêbado. Olha quanta task falta. Não, peraí que eu vou falar aqui. Olha quanta task falta. Não, peraí que eu vou falar aqui. Já fiz todas. Eu estou bêbado e terminei minhas tasks. Eu vou começar... Olha, eu vou começar a exigir print. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Olha, eu juro que eu estava indo pra fazer a task. Juro. Passou o Vitor. Que isso, cara? Depois, não. Você passou, Vitor. De novo. De novo. Cara, é você, cara. Laysson, passei do teu lado quando, cara? Você passou e logo depois eu vi só aquela metade daquele corpinho, cara. Tudo bem, cara. Eu não consigo vestir pra você. Meu Deus. Esse jogo é muito cruel, gente. Vitor. Volta em quem? Bruno. É... Bruno, vota em quem? O Felipe falou que vai ter demissão hoje. É óbvio que é o Vitor. É o Vitor. Não sou eu, cara. Errei. Segura, cara. Ele lança dicas assim no ar? Eu não lancei nenhuma dica, de nada. Clayson, tu vai votar em mim, Clayson. Ué, não tenho outra chance. Não tenho outro jeito, eu vi lá. Caraca, finalmente mano! Pelo amor de Deus, vocês são tudo burros! Pelo amor de Deus! Desculpa, Vitor. Foi necessário pro bem... Hoje é... Quem é o outro? Eu não sei quem é o outro. Faço a mínima ideia. Será que é a Mirella mesmo? Vou seguir a Mirella. Vamos ver. Acho que é ela mesmo. Não tá fazendo nada lá. Tá só andando pelo mapa. Meu Deus, seguir alguém bêbado é um... Sacrilégio. Então o Ricardo entrou e saiu. Tá morrendo de medo o Ricardo. Olha lá. Ih, o Clayson saindo do duto. É ele? Meu Deus, ninguém vai falar que... Ninguém viu o Clayson, meu pai. Ninguém viu o Clayson sair de cima. Sendo que não tinha ninguém ali. Vocês são cegos. Oh, meu Deus do céu, cara. Ninguém vai chamar a reunião de emergência. Eu mereço isso mesmo, cara. Eu que sou... Eu joguei pedra na cruz. Eu sou uma pessoa... Não é possível isso. Galera, eu tenho uma teoria que pode estar errada, mas assim... Eu acredito que seja o Clayson. Uma das pessoas do mal. Que isso, rapaz. Nossa, clica pra gente. Pera aí que eu vou falar. Tipo, eu, o Kleber e a Grande M, a gente entrou lá dentro. E você não tava lá? Você tava dentro de uma ventilação? Clayson. Não, cara. Não. Péssima conclusão. Clayson, qual a tua profissão? Cara, a gente andou muito tempo junto. O Ricardo já estaria morto. Eu não posso falar a minha profissão. Pode. Se tivesse assino, o Ricardo já estaria morto. A não ser que ele seja o assino. Não, eu sou muito do bem. O bem. Ele é muito do bem. Ele é muito do bem, Bruno. Ah, meu Deus. A gente tem um recado neste país. Que todo mundo que fala que é um homem de bem, a gente desconfia. É... Ah, isso é verdade. Mas... Olha só. Mas por essa teoria, Ricardo, é o Clayson e a Mirella. Ué? Eu por quê? Ah, sim. Porque eu não, ela não erra. Ricardo, exato. Se você pode confirmar que a Ni não é. E o... É. A Ni tá me dando comigo o tempo todo. Então vamos no Clayson, vamos no Clayson e depois a gente vai na Mirella. Ah, meu Deus. Não sou eu, gente. Eu fui no Clayson, mas tem possibilidade de ser o Kleber e a Ni também, né? Não, 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 não. É a Ni. Mas eu confio no amor. Eu andei no Ricardo. A Ni estava do lado de um corpo, hein. A Ni estava do lado de um corpo. É a Ni. Beleza. Grande R. O único que se tocou que o Clayson veio de cima, sem ter ninguém lá em cima. Meu Deus. Ih. Olha aí, moleque, olha aí. Parabéns. Ué? Mas era o quê? Era alguém? Ganhamos mesmo assim? Parabéns. Vencemos por testes. Parabéns. O Clayson não tinha feito as testes. Cara, isso foi muito confuso. Ai, é o Clayson, o Clayson não fez. O Clayson não tinha feito as te... Olha só como é que a gente pega! Olha ele, olha ele. Olha aí! E a Aninha andou lá pra fazer e não foi possível fazer. Peraí. Era a Mirella e a Aninha. Era eu, não era eu. Eu, é que eu era lover do Clébia. E eu tinha que defender ela de qualquer maneira. Eu não acreditei no amor, vocês mentiram. Não, mas peraí, peraí, peraí. Como é que o Clayson saiu do duto? Eu não saí do duto, eu não tava, o Ricardo falou besteira, cara. Não, é porque você realmente desapareceu quando eu voltei na eléctrica. Ricardo viajou muito, moleque. Mas aqui apareceu o Clayson saindo do duto. Não, não. No VAR? Em cima, lá em cima na elétrica. Ué? Não, não tava no duto, gente. Ué? Eu quero só de VAR? Não, peraí, agora eu vou voltar aqui no VAR. Pronto, ó. Chamou o VAR. Ah, o Clayson já tava lá. Eu já estava lá. Mas a gente já perdeu o jogo em conta de você? Ele já tava lá. Então, mas se eu sobra, se só sobra eu e ela, eu ganho. Não, só sobra você e ela, a gente perde. Você perde, Cleber. Não, eu ganho com ela. É, Cleber. Claro que não, Cleber. Não, eu ganho com ela, sim. Ganha, Cleber. Sim, quando eu, sendo Lover, se ela ganha, eu ganho. Mas ela não ganhou. Eu sei. E aí você perdeu. E aí perdeu, e quem perde não ganhou. Eu já reparei, eu acho que Lover é sempre um impostor e um tripulante. E aí faz o tripulante passar a jogar com os impostores, porque ele quer que o tripulante vença pra ele ganhar também. Eu acho que é isso. Mas você sabia que eu era impostor? Não. Não sabia. Não, ele não sabe. É, ele não sabe. É, mas é sempre... Mas parece ser sempre, eu não sei. Gente, tá faltando um. Aquela vez que eu e o Ricardo fomos, a gente não era impostor. Ah, é? Não. Ah, então pode ser. Vamos. Vambora, vambora, vambora. Espero não cair de novo. Com flash, com flash. Eu, Fada e Clayson. Eita, papaizinho lindo. Aí o papai gosta. What? Entra aí dos telos. Beleza, moleque. O que foi isso aí? Ouvinho ainda não conseguiu jogar hoje. Ouvinho ainda não conseguiu jogar hoje. Presuntaram o ovinha, é isso mesmo? Ele tentou me matar e morreu. Tentou matar quem? Eu. Quem tá falando? Samanta, não? É que a Samanta tá longe. É que a Samanta tá longe. Cara, ignora ele, gente. Ignora ele. Eu não reconheci a voz, Samanta. Tem muita gente. Aham, claro, claro. Eu tô te falando, mulher. Ele tentou te matar. O Vinha tentou te matar? É porque, tipo assim... Eu apertei o microfone na hora que eu dei um grito. Hum. Pra mutar. Aí eu acho que ele veio tentar me matar achando que eu era impostora. E morreu. Tipo, o Mosca tava fazendo task. O Ricardo tava vindo atrás dele. Aí ele caiu, tipo, quando ele passou por mim. Hum. Onde você tava? Ou ele tentou trocar... Será que ele não é shifter? 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 Como é que você sabe? Pô, galera. Pô, pelo amor de Deus, né? Eu sei minha profissão. Tentaram matar ela? Ou isso, ou tentou trocar. Não tentou trocar. Ô, Fada! Fada, melhora o plano da internet aí, Fada! Foi mal. O dela é plano celestial. Nossa senhora, Mosca. Não fui eu. Eu ia. Caraca, Mosca. Vazou do linha cruzada. Do linha cruzada. Não foi meu microfone que falou isso. Olha... Então não temos nenhuma conclusão, é isso? É, o Vinha tentou me matar... Não sei. Ah, tá bom. Óbvio que você não sabe. Como você sabe? Falta Buru e Bingola. Buru... Eu... Eu... Eu pulo, ó. Ah, olha ele, cara. Pô, aí ferrou. Aí ferrou muito. Já perdemos a fada. Perdemo la fada. Perdemo la fada, la fada, fada. Droga. Todo mundo aqui? Podia ter mais gente, não? Caraca, mano Ué? Mirella tava lá e não fez? Eu, hein. Só se ela for glitch. Ah, tem Time Lord. Putz grilo. Gente, eu preciso matar o Vitor. Cadê o Vitor? Que isso? Que que foi isso? Piscou amarelo. Snitch. Gente... O Bruninho vai falar que me viu. É... VisualTesch que tá ligada... E o... Vitor tá fazendo scan. Ah, VisualTesch que tá ligada, tem que desligar. Felipe matou a mosca na minha frente e entrou no duto. Não, eu não fui, cara. Eu não fui. Não fui, cara. Deve ter sido alguém coisado eu. Eu não fui mesmo, eu tava no topo da elétrica agora. Porque tava com gente demais, tinha feito duas testes, deixei pra fazer a terceira depois e fiz agora. Alguém confirma? Isso é verdade porque eu estava lá também. O Moff, ele pode entrar em vent? Pode, se ele for miner? Ele tava na elétrica, Cláss? Com você? Eu tava lá no começo, aí... Tava no topo da elétrica, cara. Tava resolvendo o teste com o topo da elétrica. Você viu o Felipe junto com você? Não, eu não vi ele praticamente, mas ele passou o Felipe e tava lá, pô. Caramba, cara, eu estava no topo da elétrica, mano. Tá bom, quer votar em mim, vota agora. É alguém fantasiado de mim que matou e entrou no duto. Ah, óbvio que a Samanta já votou. É, eu não acho que o Moffin possa entrar em dutos, não. Claro que pode, gente. Moffin não entra em dutos. Não é só o... Não é só o Miner que entra em duto, não. O Miner cria... Mas o Moffin não entra. É, o Miner cria. Não, mas tem impostor que não entra em duto. Tem impostor que não entra em duto. E é o Moffin. Não é, o que é isso, gente? É, só uma pergunta. Se você tá com escudo, tua tela fica piscando vermelha? Verde. Não, piscar verde. Vermelha se for o impostor, tá? Piscando vermelha. Uuuuh. Só queria testar, só preciso. Eu vou botar no mais escudo. Que engraçadão. Desculpa, cara. Tadinho do Rico. É, lógico. Parabéns. Quem... eu quero ver quem é o Mayor, tá? Ih. Ninguém confia em mim. Ninguém confia em mim. Cês viram, né? Ninguém. Negócio agora é fechar a porta. Ah, pronto. Tem um desgraçado de um... Do engenheiro. Tempo que leva. Leva 12 anos pra baixar aqui, pra poder sabotar de novo. Bora, inferno. Bora, inferno. Eu tinha que matar o Mosca, gente. Eu não tinha escolha. Eu não tinha o que fazer ali, porque o Mosca era o Snitch, entendeu? Por isso que piscou amarelo a minha tela. Pra avisar que o Snitch tava na última task. Se eu não matasse o Mosca, era a mesma coisa que eu me entregar. E entregaria o Clayson também. Então, a única chance da gente ter alguma chance no jogo era... Matando. Não tinha o que fazer. Isso aí não... Tinha jeito. Trancando geral. Tranca, tranca, tranca a porta. Eita. Clayson, você tem que matar as pessoas, Clayson. Se você não matar as pessoas, vai ficar difícil, Clayson. Tem que matar pelo menos o Vito. Pra contar um ponto pra gente. Vai todo mundo de novo pro reator. Eu tô nem aí. Vai ser toda hora reator. Podem ir. Vamo ver o que a Samanta tá fazendo. Ah. Tá andando de um lado e de um outro. Ficou trancada. Bora. Como assim Cadu Dias? Apagava a luz, pô. Eu apagava a luz, o... O... Coisa ia desapagar a luz. Que diferença ia fazer? Bruninho, você tem que se mutar, hein, Bruninho? Hum... É, a gente ouviu quando ele... Na verdade, eu ouvi quando ele faleceu, daí eu fui atrás do corpinho, daí eu achei. Sério que tu não tá se mutando, Bruninho? Porque eu muto no microfone aqui, dessa vez não... Ouvi no teclado direto de alguém jogando. Vinha, parece ser X9. Ué, X9 não. X9 tá ligado. Como assim? É verdade. Visualtax tá ligado. Aburo foi pro scan, não fez scan, e saiu. Kleber, por favor de Deus. Kleber, você tá mentindo. Não, não tô mentindo. Kleber, você tá mentindo. Eu fiz exatamente na sua frente pra poder... Não, não, não. Apareceu aquela aureazinha verde e desceu. Não, não, não. Você não. Você tá mentindo aqui, cara. É tão mentindo. Cara, eu fiquei um tempão com o Kleber, com portas fechadas, então eu tendo a acreditar na inocência do Kleber. Não, eu fiquei... Gente, é mentira. Eu fiz exatamente com ele ali pra poder comprovar. Kleber, você tá usando o fato de eu ter agido ali de boa fé pra você me proteger. O Vitor apareceu no scan e você ficou lá um tempão. Isso não é legal, cara. Não. Eu vou dar um voto de confiança em você, Kleber. Pode confiar, gente. Eu tô um pouco desconfiada da Buru, já tem um tempo. Tava só esperando alguém... Tava só esperando alguém dar uma deixa aí. Teve um momento que eu tava lá na administração, passando meu cartão, ela tava muito pertinho ali da ventilação. É que tem testes na ventilação. É por isso. Tem testes na ventilação agora. É, Ricardo. Se não for a Buru, você é outra da Buru. Ricardo. Tá bom. Gente, tá bom. Então faz o seguinte, olha só. Então faz o seguinte. Ele pode tá... Ele tô falando. Ele tá agindo de má fé pra cima de mim. Se não for eu, vocês já sabem que é ele e tal. É, se não for a Buru é você, Kleber. Eu acho que a Buru é a Gester. Ah, meu Deus. Agora eu sou tudo também, né? Agora inocente eu nunca sou. Eu vou esquipar porque eu fiquei dançando com a Buru. Ricardo, você vai votar numa pessoa de óculos, Ricardo? Eu vou esquipar. Eu dancei com você, cara. Você votaria numa pessoa de óculos? Não, a gente dançou juntos. Tá tudo bem. Caí, mas já tava morto. Agradeço a todos os envolvidos. Sabia, eu sabia. Caraca, mané. Caraca. Ah, não acredito. Obrigada, Kleber. O Clayson, tadinha. Caraca, acredito. Boa, Klebão. Eu acho que eu... Ai, segurou. Não acredito. Eu tive que matar o Mosca porque ele... Ele era o Snitch e apareceu que ele tava na última task e eu tive que matar, não teve jeito. Na minha frente. Eu escolhi a task errada, cara. Eu escolhi a task errada pra fazer... Eu era o janitor. Eu poderia limpar a tua sujeira, cara. Cara, mas o que que eu ia fazer? Ele tava... No início do jogo eu tentei matar o Mosca, mas a Samanta entrou na frente. Ah, agora faz sentido, agora. Isso se chama? Karma. O Deus judeu, ele tá sempre presente. Não, então é morrer de qualquer forma. Você morrer de qualquer forma, porque o Mosca não era nada. É, eu sei, eu sei. Não, não fala assim, não fala assim. Pô, no início do jogo a gente perdeu a fada, mano, a fada era impostora também. Pô, foi só falar em fada, eu virei lover da Buru. Aí ferrou. De novo! Não, 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 eu matei! Eu vou morrer. Você matou? Eu não ligo. Eu vou morrer, mas eu vou morrer felizmente. Eu matei o Vinha. Eu matei o Vinha. Eu matei o Vinha. Aí, que plot twist, que plot twist. É uma partida de... Ele ainda não conseguiu sair da cafeteria, vocês estão ligados. O Vinha não saiu da cafeteria, moleque! Ele não conseguiu jogar. A primeira, ele caiu. A segunda, ele morreu se matando e até... Hoje tá difícil. Hoje tá difícil. É, Vinha. O Vinha não consegue jogar! Não consegue, né, Moisés? Então, vou morrer agora, ou eu matei o assassino. Que pode ser o Vinha. Se eu não morrer agora, eu matei o assassino. Ou era assassino, ou era um neutral rule. Pode ser glitch, pode ser jester, pode ser incendiário. Sim, mas aí o assassino... O assassino... O assassino, você não me mata agora, né? São entre os impostores, ué. Oi? Assassino. Alguém? Acho que o... O que? É. Pra ninguém ter matado a mosca, é porque não deve ter assassino, eu acho, né? Eu posso confirmar que tem quê? Eu tô muito confuso com esses votos. Vejemos. Não, restam dois impostores, então ele era impostor mesmo. Vamo lá, vamo lá. Pô, esqueci completamente de tirar visual task, gente. Tem que lembrar de tirar visual task. A fada caiu de novo? Olha, a Vi veio aqui e me deu coisinha, que bonitinho. Donde? Oi. Coleque, eu vi a Ni saindo do corpo. Explica essa, Ni. Não, eu vi o corpo. Não, eu fiquei esperando para reportar. Você não viu que eu fiquei sacudindo assim? Tu correu na direção oposta, assim que eu cheguei. Pra ver se tinha alguém vindo. Eu vi a Ni nessa balançada, assim. A fada caiu de novo? Ela caiu, ela falou que ela tá caindo sempre que chama a reunião. Aí ela vai reinstalar o jogo, pode ser alguma coisa. Uma nova função, uma nova função. Outra coisa, é... Mataram o grande R, hein? O Felipe fez scan e ele tá safe. Obrigado. Uma pergunta. Vitor e Vi... Por que vocês votaram em mim? Porque quando eu reportei... Quando você falou, eu matei o Vinha, eu achei que você estava dizendo... Eu vou morrer, dane-se. Eu achei que você estava dizendo que você era impostora. Aí eu votei você naquela hora. Eu reportei o corpo do Vinha e você tava dançando para um lado, para o outro. Pô, Vitor, eu matei com 0.1 milésimo de partida. Gente, eu acho que é a Samanta. Ué. É. Ouvi? Ouvi. Ouvi. Baseado em quê, Felipe? Oi. Você viu alguém subindo? Porque você tá gigante, não é? Tô gigante, não vi, não. Ninguém cruzou por você, então deve ter ido por baixo. Eu voltei justamente para tentar ver se vi alguém. Aí eu vi... Você falou que viu a Ni sambando? Eu vi no meio do corredor, mas assim, eu tomei um susto. Eu tava entrando na segurança, ia ligar a câmera e aí vi ela no meio do corredor, indo para um lado e para o outro. Falei. Porque eu vi o corpo e me desespero. Aí você reforçou. Falei porque você acha que é a Samanta. Mas não tô defendendo, eu só vi ela. Não, não acho não, eu tô fazendo piada. Ué, me manda o link do mod aí pra fada, por favor. Tem... não tem assassino, né, porque se tivesse assassino já teria matado o Mosca. Sim. Eu acho que esse jogo tinha que ter um chat privado entre os lovers. É um negócio que falta. É um negócio que falta. Tinha desempate a Ni Rodoli! Que delícia! Ui, que delicita! Um, 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 um. Opa! 59140. Opa! A Vi tem que ver se piscou a tela dela. Que se piscou foi o Vitor tentando me matar. 59140. Eu tive que resolver os dois lados. Porque ninguém resolve nada. Nessa bagaça. Ó, me deixa em paz. Tá me seguindo por quê, Samanta? Tá me seguindo por quê? O chat do jogo. Ih, estão falando que tem chat então entre os lovers? Não tem não, gente. Olha aqui. Eu acho que não, gente. Buru, sim. Meu Deus! Você é impostora? Porque aí eu ajudo. Ah, droga. Oh, meu Deus. Sou buru. Sou buru. Já vi culto. O culto fica me xingando que eu não vejo as mensagens. Mas é o lag. Temos que vencer. Tô aqui, buru. Em nome do amor. Boa, assassino! Fifo. É, eu acabei de descobrir que lover tem chat sim. É. Tentaram te matar, ô Fifo. Tentaram? Ué. Tentaram. Tentaram te matar. Tranquilo? Juntaram? Tentaram te matar, né? Tentaram me ouvir a até, na hora de bater. Que gente, né? Tem que passar um TV? Tem que passar um TV? Bahia, não é? Ficou. A gente parece barulho. Não enfim, eu vou ver. O que é? Eu não sei. Que eu tava certo desde o início. Eu entrei em duto aonde? Na elétrica. Caraca, moleque. E como ela não falou que é engenheira, só pode ser ela. Eu não entrei no duto, Kleber. Você me viu com eles na... Olha só, Kleber, como tu é. Eu tava com eles lá na comunicação. Eu, Vitor, Felipe, e você do lado de fora. O Clayson entrou, matou o Vitor, e você não falou nada. Eu matei? Não vi nada, não vi. É o mínimo despeito, né? Ué, mas então você tá entregando outra impostora, é isso? Então por que que você não chamou a reunião? Eu não sou imposto. Eu não sou imposto. Ué, mas você viu uma morte, Samanta, e você não... Você não notificou o que o Kleber ia fazer? Você não queria matar alguém na frente de cima? Ela deve ser neutral role. Não sou glitch, nem impostora. Eu acho que o Cláudio, se o impostor ou é glitch. É, é claro que você... Eu não volto com essa, né, Samanta? Você ficou quieto até agora por causa disso? É claro que você mereceu o meu voto. É, claro que é muito estranho. Eu vou tirar a Samanta primeiro porque é o maior risco, depois eu vou no Clayson. Não, não faz sentido ir no Clayson. Não faz sentido. Vamos descobrir agora. Não faz sentido. O Clayson tá indo safado. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Pera aí. Eu tô tentando resolver o negócio do jogo aqui. Caraca, olha o que que o Bruninho fez. Pera aí, que isso? Pera aí, que isso? Tem dois prefeitos no jogo, mano? Olha isso, olha isso. Olha isso. Ih, tem glitch. Bem feito, bem feito. Bem feito o quê, minha filha? Será? Pera aí, cadê minha... cadê meu lover? O meu Deus, sumiu o meu lover. Ai, achei, ufa. Ih. Oi. Lover fica vivo, lover. Uh, Jesus amado. Não, 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 não sou eu, não sou eu. Não sou eu, é você, deixa de ser saco. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Olha só, olha só. Eu quero muito entender o que que aconteceu na última votação. O prefeito pode distribuir votos? Pode, pode. Não, não, não. Foi o que eu fiz. Eu votei muito na Samanta, depois ela falou que era o Klaessa, aí eu votei muito no Klaessa. Eu tinha bastante voto. Só mandou o Bruninho. E ele fez aí, pera aí. E ele fez aí, pera aí. Não sou eu. Pera aí, gente. Não sou eu. Fala, Bruno. Definitivamente não é o Bruninho. Não, eu sei que não é o Bruninho. Não sou eu, gente. Por que que é o Kleber? Não sou eu, gente. E o Kleber e Mosca indo em direção elétrica. Aí ficou... o Mosca caiu no chão, foi eu e o Kleber. Então, ele tentou provavelmente trocar com você. Entendeu? Gente, não é o... O que aconteceu? O Bruninho não é. O Bruninho não é. Não, o Bruninho não é. Gente, o Mosca tentou trocar com o Bruninho. Não, o Bruninho não é, Kleber. O Bruninho não é, Kleber. Porque só ele votou e ficou barulho de voto pra cacete na última votação. E aí deu pra ver que ele era o prefeito. E eu tava fazendo as mesmas quests que eu, inclusive a de espera lá de um minuto. As quests, moleque, tava jogando Ragnarok? A gente começou e terminou no mesmo tempo. Não sou eu. Não, Bruninho. Por isso que eu tava andando com ele, inclusive. Bom, se não for o Kleber eu vou ter uma grande surpresa. Não sou eu, gente. É o Kleber, pô. Tem que ser. Tem que ser. Buru. Vai, Buru. Eu tô indo. Votei errado, perdoa. Quem votou errado? A Mirella. Claro. Quem? Kleber é o templário. Olha só, safado! Opa! Safado! Safado! Não tinha glitch! É a arsonígna! Deixa eu explicar o que aconteceu. Deixa eu explicar o que aconteceu. A Samanta acusou o Clayson, né? Aí eu falei, bom, já sei, vou matar o Clayson e acabou. Aí eu fiquei seguindo o Clayson, alguém desligou a luz. Eu fui tentar matar o Clayson, eu morri. E aí ficou o Bruninho e o Kleber no corredor. Um se acusando, o Kleber saiu e ganhou. Meu Deus do céu! Isso não fez sentido nenhum, foi muita tipo, coisa de sorte mesmo. Vai cagada. Não, cagada máxima. Caramba, Kleber, não deu tempo não de botar fogo em todo mundo? Não, não. Pô, são gente pra caramba, né? É, são 15, é verdade. Gente pra caramba e muito... Aliás, deixa eu mexer aqui, porque eu não sei por qual razão... As visual tasks estão ativadas. Não, e cês tão ligados que eu ainda não... Eu ainda tô muito perdida, né? Nas profissões, então tipo, só tô desistindo aqui, fazendo assim... Ah, Mirella! Aí, mas eu quero... Ah, Felipe, eu não confio aí não. Ah, Felipe, eu não confio aí não. Prefeito. Não te mandaram, Mirella, a lista com as profissões? Sim, mas tem 278 páginas isso aqui. É, tipo isso. Tá aberto aqui do lado, só vou dando uma olhada, mas assim... É difícil, cara. Tá faltando um. A fada tá baixando pra instalar de novo. Ah, tá. Tá. Então, o que que a gente faz? A gente... Não sei bem! Pode ir. Ok. Vamos pra lá. Eu saí altruísta. Só queria jogar. Pessoal viciado no chat. Pum, 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 pum. É hora de tentar tocar o terror. Vamos tentar tocar... El terror! Vitor! Ai, Jesus. Eita. Gente, 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 gente. O Vitor me matou, voltou no tempo e eu revivi. Vitor chora, 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 nenenzinho. Chora na cama porque lá é bem quentinho. Não matei não, cara. Não? Fala aí, tua profissão, Vitor. Me matou no lixo ainda. É a minha profissão? É a... Eita. Médico, pô. Entendi. Médico, cara. Você tava tentando consertar meu pescocinho, né? Tem médico, tem médico. Ai, a minha é médico, hein. Ah, olha só que safado, cara! Que pilantra, velho. Vitor, você me decepcionou. Olha, Vitor. Você já foi um ser humano melhor, hein. Matou na minha frente, cara. Matou o Bruno e não o Felipe, cara. Isso não se faz. Tá vendo? Não foi o Bruno, foi o Kleb. Tá vendo? V. 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 Que isso? Ué. Vinha, V, e grande R. Olha aí, olha aí, ó. Olha aí quem não votou. Olha aí, olha aí, quem não votou. Vinha, V e grande R. Olha aí. Vinha, V e grande R. A Mirella matou o Bruno, gente. Cês viram isso? Tem certeza? E a Mirella tá com um flash. Olha só! Pô, não deu! Ah, não acredito que eu tava com o cooldown. Ei! 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 Virou pessoal. Se liga, Buru viu o corpo do Felipe e não reportou. Tá, eu posso explicar? Por favor. Se me permite, Kleber. Ok. Só vou falar que virou pessoal. A Mirella matou o Felipe. Eu sou xerife, eu segui ela e eu matei ela. Foi por isso que eu saí correndo, Kleber. Peraí, como é que é? Quem matou quem? Eu vi a Mirella acabando de matar o Felipe na elétrica. Daí, em vez de reportar, eu saí correndo pra poder alcançar ela e matei ela, porque eu sou xerife. Mas por que ele falou que seria pessoal pra Mirella? É. É, é muito estranho. Essa é uma pergunta forte. Faria sentido se fosse pra Samanta. É verdade. Fui eu que matei ele, pô. Poxa, gente. Ô Ricardo. Não, não. Eu vou confiar. Ricardo, você esquipou. Mas eu era lover dele na partida passada, gente. Como assim? Eu juro que eu esquipei porque meu cérebro ele desligou pra um breve momento e eu não entendi nada que tava acontecendo. Eu posso provar meu valor algum dia. Eu prometo. Ricardo, você confia em mim. Você é muito do bem. Eu... Eu... É... Alguém pode, por favor, me explicar só uma coisa? Desculpa. Eu sei que eu tô morto, mas... Buru, cê... Eu. Cê falou que viu que a Mirella me matou e matou ela, né? Foi. Ela tá viva. Não, não tá não. Não, não, não. É a Niki que tá viva, Felipe. Pra mim, a Mirella tá viva. Ela tá morta. Não, mas não tá. Não tô. Ela me matou mesmo. Ah, o jogo sendo o jogo. Não faz sentido. O jogo. Cara, tô desconfiado. Perdi. Perdi. Bom, é isso. A história é essa. É... Eu não tenho muito mais o que dizer. Não. Eu não teria pra mentir assim, né? Vi, tá quieta, Vi. Na verdade, eu até teria porque mentir sim se eu tinha um caráter no jogo. Tem que entregar isso, mas eu tô falando a verdade agora. Cara. Eu sei que depois de hoje muita coisa vai mudar. Tá muito ruim porque eu tô bêbada. Cara, eu tô... Depois de hoje muita coisa vai mudar. Eu tenho um pensamento aqui que eu... Tenho um pensamento. Tenho pensado. Isso é raro. E aí, bugou? Bugou. Bugou. É, pelo visto a Mirella tá viva pra metade da sala. É, a Mirella deve ter coisado lá. Oxi. Nossa. Que gratuito. Que isso. Inaceitável. Ué. Como é que eu voltei aqui e não voltei na mesa? Eu, hein. Inacreditável que a Samanta vai sair ilesa tendo me matado na frente de geral. Aqui a Mirella tá viva, gente. A Mirella tá viva... Ih, bugou o jogo. Bugou o jogo. Bugou o jogo. Bugou o jogo. Eu voltei à vida. Eu voltei à vida. A Mirella voltou à vida. Bugou, bugou. O Vinha voltou também. Caiu ao jogo. Caiu. Ih, o Felipe caiu. Felipe caiu. Eita. Eu era lover da Mirella e, pelo visto, a Mirella era impostor. Eu era impostor. Pô, foi mal pega-pega ali, eu e a Mirella. Sempre que tem lover, um dos lovers é impostor, né? Provavelmente. Não, na última fui eu e Buru e num... Uhu! Quem era? Quem era? Impostor? Samanta. Era a Samanta. E foi a Samanta que me matou, não foi a Mirella. A Samanta me matou. Você fica entregando o jogo, Felipe. Assim vai ficar difícil, né? É, fica difícil, na verdade, jogar contigo, né? Com você focada em mim, obcecada. Ih! Você tava cinza, Felipe. Aí é que fica difícil. Ratinho! Você tava cinza, sai do... Não, você sentiu meu cheiro. Você sentiu meu cheiro. Você pesou meu cheiro. Que isso! Ele usa aquele caiaque, aquele perfume. Ela me matou também, eu tava persegui... Eu tava perseguindo... Eu tava perseguindo a Mirella. A Mirella, ela passou por mim, e vrou! É só assim, cara. É só assim. É tipo, você mata todo mundo, mas ninguém pode te matar. Ou se Itie. É lógico, é óbvio! Epa! Faltei e aplaude. Todo mundo pode me matar, mas você persegue-me. Você me persegue-me. Agora você tava cinza, aí eu falei, esse daqui deu ser o Felipe que se tenían. Tá ele. Eu acho que a Samanta tá ficando estressada. O Felipe soube que eu era médico, ficou colada em mim. Veio colar em mim, Cade. Tentei de tudo, cara, mas não deu. Não tinha muito o que fazer. Eu já tinha acabado de estar com o Cleber. Que isso, Niii! Tem detalhes que a gente não precisa saber, Niii! Calma, Niii! Amanhã, amanhã... Loucura, loucura, loucura. Gente, o que acontece é que o casal fica com o casal. Loucura! Também tá mó salzão. Voltei, eu acho. Faltam dois. Oi, Fada. Fada tá aí. Você tem que sair daquela sala. Vamos lá, gente. Se eu morrer, foi a Samanta, hein. E detalhe, eu era o Glitch. Não consegui jogar porque fui morto. Ainda fala bem feito. É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. Pra tu ver, Biguerre. Eu tava mutado esse tempo todo. Ganhei! Ganhei, ganhei! Ganhei, ganhei! Ai, irmão, tu filmou uma partida, viu? É, terminou uma partida! Ah, e o Vinha ganhou uma! Pô, ele é Fada. Ganharam uma. Boa, Vinha! Parabéns pra nós, Fada. Somos vencedores. A Fada voltou pro hacker, moleque. Somos campeões, Fada. A gente só ganha. Meu Deus. Meu Deus. Já mutei. Ai, meu pai! Médico! Médico! Pra quem que eu dou? Tem Fada, tem... Clayson. Pra quem eu dou o escudo? Tem Mirella. Dei pra Fada. E a Samanta tá me seguindo. Samanta, me deixa em paz! Pelo amor de Deus! Ih, pronto. Ah, pronto. Ó, não é uma acusação, mas eu queria fazer uma pergunta ao Clayson. Pode fazer. Ô, Clayson, o que você tava fazendo em frente, tipo, parado, onde acontece sabotagem da elétrica? Ali não tem task, não, cara. Não. E aconteceu uma coisa pior ainda. O... O Vinha saiu do duto na minha frente. Bandido! Não, 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 não. O CPU... Virou um boneco de massa do Power Ranger. Eu achei, eu achei que o Bruninho, eu achei que o Bruninho ia perguntar pro Clayson se ele no banho usava shampoo, não. Não, 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 não. Não, 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 não fui eu, cara, eu vi que o Clayson tava comigo na elétrica, mas eu não saí no duto, eu nem entrei no duto, eu só fui fazer uma tarefa lá, eu não sei o que o Clayson viu, o Clayson tá sabendo demais. Essa frase ficou estranha. Eu não saí do duto, eu nem entrei no duto. É, mas ficou esquisito. Esquisito, no mínimo esquisito. Não, 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 não posso falar um negócio. Pera aí, que a fada quer falar. É muito importante. A Buru matou o Kleber da minha frente. Uá! Uá! Pera aí. Não fui no dia. Beijinha, ela não viu que eu tava dentro da... Não, você não viu, me viu na TV. Pra fada tá acusando é porque é real. Não, vamos conversar aqui, pera aí. Não, não sou eu. Não, não sou eu. Olha só, tá bom, pera aí. Não, gente, não sou eu, gente, é sério. A gente tem aqui a moral da fada contra a minha no jogo. Vocês vão confiar em quem? Que isso, Buru! Eu já vi relacionamentos acabarem pulando. Gente, não sou eu, é sério, não sou eu. Juro, juro, não sou eu. Ó, eu votei duas vezes na Buru, porque eu sou mayor, agora eu vou morrer. Ah, sabinha. Hum, não sou... Pegamo... Ih, e era lover, hein. Era lover. Alguém rodou junto. Ah, foi eu, era o Mosca. Ah, o Mosca era love. O Mosca era lover da Buru. Era love. Era love. Foi no reflexo. Galera, eu acho que o Vê matou o Mosca. Vem, Mosca, vamos viver nosso amor aqui do outro lado. A gente não sou eu, tá? Gente, eu acho que o Vê matou o Mosca, galera. Bom, vamos lá. Não sou eu. A Fada e a Samanta podem constatar que eu não sou. Eu posso? Ah, não? Tu vai meter essa, Samanta? Falei que posso? E a Fada também? Claro. Claro. É... Que? Que que aconteceu isso? Pô, Fada, tu não viu que fui eu, Fada? Ah, o Felipe deu escudo pra Fada. Ah, obrigado, Samanta! Êêêê! Êêêê! Boa! Eu não me importo! Brita... Ah, legal. Show de bola. Não enganou ninguém. Bom, então é isso. Só isso que eu queria falar mesmo. E aí, parabéns. Eu vou botar no Vinha, ele matou o Mosca. O Vinha é mayor. Eu sei, cara, eu tô zoando. Então vamos na Samanta? Não, a Samanta com certeza não é. Ó, mas você fala isso depois eu vou botar nela. É, Cláudio, você é muito engraçado, né? Tá tudo... Ah, infelizmente aconteceu. A Samanta é a única que eu posso cravar que não é. De todos aí. Obrigada. É... Bruno! Volta, bingola. Ih, meu Deus. Ele foi fazer xixi, gente, ele tinha avisado. Eu não ouviu, Bruno. Acho que não era bem xixi. Aham. Ah, meu pai. Cara, quantas vezes eu tô jogando Minecraft e eu tenho que errar. Bruno! E aí ele... Oi, oi, oi. Ele dormiu? Não, ele tipo... Ele, ele, ele... Sei lá, ele... Ele... Eu vou lá chamar, vou lá chamar, vou lá chamar. Cuidado, Miral, você pode ouvir uns t-blocks. Tá voltando, tá voltando. Tava mijando. Tá, vota. E ninguém. Hum. Que isso? Eu caí porque o Bruno não voltou. Eu caí. O Vinha caiu? Meu Deus do céu. Eu tenho que trocar de profissão com alguém, meu pai. Com quem eu troco? O shifter não ganha. O shifter é neutral roll. 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 Neutral roll. Vou trocar com o Clayson. Vem aqui, diabo! Troquei. Agora eu sou swapper. Ah, foi ele que fez a palhaçadinha de me trocar com o Vitor. Olha que safado. Vou morrer. Vou morrer. Então, eu estava andando atrás do... do Vitor, porque ele era gigante. Aí eu me distraí porque eu vi o Kleber fantasma. Aí quando eu voltei, o Vitor estava morto. O Ricardo perto dele. Aí eu ia repostar o corpo. O corpo sumiu, porque eu acho que o Ricardo é janitor. Bigar. Cara, o show tava muito escujo. Eu tive que limpar. Bigar! Tu fez isso, bigar! Caraca! Pessoal, a nave tava suja. Eu não tive muito o que fazer a respeito, sabe? Eu ia deixar o corpo fedendo. Eu tinha que limpar. Cuidado, Vitor. Como é que eu ia limpar o mesmo pélvulo? Achei que não dava. Ele devia estar com cooldown ainda, né? Acho que outra pessoa pode ter matado. E ele limpou, simplesmente. Seu corpo tá em bom estado, ok? Isso aqui, cara. Eu me importo com essa recuperação. Oi, Sam. Tamo te ouvindo, Samanta. É porque o meu fone saiu, eu fiquei ouvindo. Bigar, você tem que votar. Foi, Michael. Acho que é você, grande. Que isso. Que maldade. Nossa. Maldade. Quem fez isso? Não. Olha, isso é tão errado. Isso é tão errado, gente. Não se faz um troço desse, sabe? Que sacanagem. Ai, que sacanagem, cara. Puxa vida. Pô, que sacanagem isso, hein? Que sacanagem. É preciso que você mesmo, Felipe. Não, eu não fui. Jamais faria isso com alguém. A pessoa se bloqueou no WhatsApp imediatamente. Você vai me bloquear no WhatsApp aí que eu não vou responder as coisas, pô. Galero, tá bem suja essa nave, se vocês deixarem só a gente jogar pra eu dar uma limpadinha. Ó, posso só? Pô, pior que dessa vez não tem ninguém pra tirar, então vamos tirar o Bigar mesmo. Eu... Eu tenho que limpar a nave. É o que eu faço. Ele é o janitor, gente. Vocês podem só deixar eu limpar. Ficou lá tranquilo, limpando. Vai, Mirella. Olha. Olha, a Ni. A Ni votou em mim. Ainda tem algum impostor? Janitor. Ih! Caraca, ainda tem um impostor. Não sabia, velho. Putz. Aí me pegou legal, hein. Eu não teria feito aquela piadinha se eu soubesse que tinha outro impostor. Fala, Bruno. Eu juro que eu tô tentando fazer teste. O que que a Ni votou em você? Boa pergunta, Ni. Boa pergunta. É, não sei lá. A Samanta saiu e eu desconfei de você. Ah, tá. Entendi. Hum... 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 Ou seja, paramos a sala pra nada, né? Eu votei nela. Não, eu votei também. Ai, mas como assim? Votou em mim? Ah, já começou esse de novo. Ah, tá bom. Bom, se essa era... Eu já conheço a Ni o suficiente. Ah... Eu? Porque eu não tava desconfiado de ninguém. Por favor, eu quero meus parabéns. Ótimo. Jogou muito. Parabéns. Por favor, meus parabéns. Não falha nunca! Nunca! Oh boy. Mas isso não é possível se você não tivesse trocado comigo. Jogou bem, jogou bem, jogou bem. Sim, eu roubei o swapper do Clayson. É, mas foi uma... Foi excelente. Fala, fala a verdadeira frase. Eu quero dormir com ela, vai. Qual era o Jester? Qual a verdadeira frase? A verdadeira frase. Se não é, ninguém é... É, se a gente não faz a mínima ideia de quem é, é a Vi. O... A Ni era o Jester? Era, né? Meu Deus, eu ainda pedi o Jester. Maneiro, maneiro, maneiro. Você estragou tudo. Uhul! Você estragou tudo. E aí? Desculpa, mosca. Agora vamos, peraí. Falta um, falta um. É hora do esconde-esconde. Desculpa, mosca. Ai. Chegou a hora. Peraí, eu acho que eu tenho no load 2. É isso. Airship. Deixa eu ir no banheiro rapidão antes de fazer esse. Vai dar um mijãozão? Vou, rapidinho. Vai lá. Vai, bijá. Dois impostores, hein. Com... Velocidade 5 na dança do Creu. Uhul! A visão do impostor piquititinha e do tripulante bem grandão. A internet hoje tá contaminada. A internet da Samanta, não é possível. Ai, vinha, me deixa em paz. Eu já aumentei 300% na internet, cara. Que isso? Me deixa em paz. Que pesado. Da hora. 300% de aumento na internet da Samanta. Chegou a 2.000. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Pequenininho. Eita. Eu vou deixar aqui uns... Umas opiçã. Tá certo. Tá certo. Tá. Oi, Ricardo. Oi, Bruno. Como você vai? Eu quero ser no... Cheguei. Vamos ser amigos, Bruno. Todo mundo aqui já jogou esconde-esconde, não? Não. Não. Tá. Pra quem nunca jogou esconde-esconde, é muito simples. O áudio vai ficar sempre aberto. É... Dois serão os impostores. E de cara, os impostores já falam quem são. Qual é o objetivo dos impostores? Matar todo mundo. Eles vão correr pelo mapa desenfreadamente pra tentar matar todo mundo. É... Enquanto que os outros tentam se esconder, sobreviver, enfim. E os dois últimos que sobrarem, vivos, são os vencedores. Tá? Então eles vão matar geral, passar a faca em geral. E é isso. É correr e fugir. Tem task, não? Não. Não tem task. Não, existe uma versão com task que, se vocês quiserem, a gente pode testar. Que é, a gente pode ganhar se a gente finalizar todas as tasks ou o impostor ganha se matar todo mundo. Também tem essa possibilidade que a gente pode testar depois. Legal essa, porque aí acaba a partida, né? É, é interessante. Eu imposto que eu também não pode... Podia ter um countdown também de tempo, né? Ia ser legal também. É, já... Caramba, tem alguém digitando alucinadamente. Ah, é o pessoal no chat aqui, é o Ricardo. É o BigAr com a Buru, o Bruninho. O impostor não pode sabotar também, né? Não, sem sabotagem. Bom, vamos lá na primeira. Chegou agora, amor. Não pode reportar, tem que esperar, né? Não, não pode reportar. Não, não. É só se esconder. Peraí, a Bruna tá dando oi pras pessoas, dá oi, amor. Oi, gente. Oi, 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 oi. Beijo, amor. Ai, isso me escada rápido. Ui, meu Deus. Peraí, deixa eu mostrar meu look. Bonita, amor, bonita. Arrasou. Tá arrasante. Arrasou? O que foi? Falsidade, né? Tem nada de falsidade, não. Você não tá aparecendo, não, amor. Ah, não tô? Não, eu tô só no cantinho ali. Agora é só teu braço. Isso. Um sapato. Um sapato. Eu que te dei. Esse foi. Bonito, né? Ó. Tem uns símbolos assim, ó. É, bonito. Falou, galera. Deus te abençoe. Valeu, amor. Beijo, Bru. Amém. Vamos lá. Samanta... Por que que a Samanta tá azul estranha e sem acessórios? Ela tá de greve. Azul estranha, moleque. E por que que o Vinha tá com uma flor na cabeça? Pra ele dar sorte, pra parar de cair. Tá bom. Então vambora. Primeira partida de esconde-esconde começou. Pão, 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 pão. Eu só não quero morrer pra Samanta, só isso. Ela voltou pra azul escroto, olha. Ela voltou pro azul escroto. Vamo. Quem são? Eu sou em amor com o Bingó. Vi e Mosca? Eu e Visão. Isso, Vito. Vito. Corre, família. Oi. Vamos, Vizinha. Já sabe, Vita. Fica perto de mim, Bingó. Família, corre, família. Vamo acabar com essa família aí. Cuidado, que isso? Ah, olha isso, olha isso. Ah, sai daqui, sai daqui. Olha isso, olha aí, olha aí, olha. Olha o casalzinho. Não, Vinha, vem pra cá também, Vinha. Vamos ser casalzinho também, Vinha. Ah, eu tô lendo. Cadê que eu vou achar esse casalzinho aí? Viva e Mosca. Ah! Que isso? Que que foi esse? Eu vi a Vi. Eu vi a Vi. Ah! Ah! Eu vi. O Clayson me viu e voltou, o Clayson. Gente, o Vinha tem problema, o Vinha tem problema. O negócio é trancado. A hora que descobriu isso. Sério, o Vinha precisa de ajuda, gente. E respeita. Morri. O que que você tava fazendo, Vinha? Olha isso. Vinha, para, Vinha. Tu é esquisito, cara. Parei, 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 parei. Parei, parei. Vai dar localização. A fada morreu em ré maior. Negócio tá. Fada morreu? Em ré maior, ela falou, Mosca. É vaciça. Felipe, fica quieto, também. Fico quieto se eu quiser eu, hein. Olha o crime, olha o crime. Vai se quente. Só dois podem ganhar, hein. Pois é, só dois podem vencer. Vamos sacrificar o Vinha. Eu e Vitor. Olha isso, cara. Ela já quer ganhar com o Vitor. Olha. Vai sacrificar na cozinha, moleque. Alguém quer ganhar comigo. Deus tá olhando. Volta aqui, Vinha. Vou chamar os impostores para virem para cá. Vinha. Se eu denunciar eles, vocês matam eles primeiro, porque eles querem me sacrificar. Vinha, ninguém quer sacrificar ninguém. Vinha, Mosca. Quinzão no pix aí para me dar a informação do Vinha aí. Procurar. Não, não. Mosca tá vivo? Ah não, ele tá matando. É, óbvio. É, eu tô vivo. Quem tá vivo? Marco! Eu tô vivo! Acho que eu vou precisar de um fone novo. Vinha, onde Vinha, onde Vinha? Tava lá na... Veleta, não era com a chamada de Vinha. Já fugimos tudo, já fugimos tudo. Já fugimos tudo. Cada um para um canto! Eu tô com a Linha aqui, fazendo... Torre Linha, torre Linha! Eu tô fazendo a questão de corrente aqui na Linha. Vitor, vem, vem, vem! Eu vou pegar o meu tentado, eu perdi a tecla. Ó, meu Deus do céu. Calma, calma. Meu Deus, a Ni perdeu a tecla, gente! Quem roubou a tecla da Linha, moleque? Quem roubou a tecla da Linha, cara? Meu Deus, foi muito emocionante. Ni, ali faltou 20 segundos, Ni. Eu fiquei 20 segundos te seguindo. Meu Deus, ele tá disparado, gente. Que nervoso, cara. Caraca, Vi, passa um fi no teu, Vitor. Passou perto, moleque. Gente, é um travessão. Ahhhh! Ahhhh! Ih! Opa! Ahhhh! Gente, eu juro... Não, 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 não. Olha só, olha só, eu juro por tudo que é mais sagrado, até porque dá pra ver aqui no VAR. Eu apertei o E e o R junto pra apertar no elevador. Tinha um corpo ali, eu nem tinha visto. Bota nele, bota nele, galera. Não, vota em meão caçamba, tem que pular. Eu fui apertar o E pra que ele... Tu viu que eu tava naquele elevador, né Vi? Eu ia pegar... Eu vi que eu tava atrás de tudo. Então, eu ia pegar o elevadorzinho, só que o meu D, o E e o R é um do lado do outro. Tanto que eu até me assustei na hora que eu vi que chamou a reunião. Samanta. Ó Samanta. Eu juro que não foi de propósito, eu ia pegar o elevadorzinho. Ai, pronto, meu filho tá dando problema. Aí, onde eu moro, isso aí era levar a bola pra casa. Gente, não foi de propósito! Eu tô fugindo, cara, eu tô tentando! Ah! Eu tô fugindo, cara, eu tô tentando! Help! Boa, moleque, boa. I need somebody, help! Vamo ganhar. Vamo ganhar, fogo! Morri! Boa! Ai, Felipe morreu, moleque. Ô Vi, pode ir lá na sala de reunião, que eles com certeza tão lá. Ah, para de besteira, né cara, para de rir disso. Olha lá, com certeza, com certeza, Vi, eles só ficam lá. Pra que isso, cara? Pra que isso, cara? Oi. Vitor. Fala, querido. Vitor. Aqui, Vitor. Ué, vocês tão descobrindo hoje que eu sou mal perdedor, gente, com 14 anos fazendo conteúdo comigo. Hoje cês tão descobrindo que eu sou mal perdedor. Oi. Que isso? Quem passou por mim? É Vi. Ah, só eu. Quem tá vivo? Levanta a mão. Eu. 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 Cleberson. 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 É isso, eu não tenho funcionário, funcionário novo. Isso. Cleberson. Não vi. Oi. Ai, fiquei presa. Ah, Vi, ela tão quentinha, Vi. Ah, não acredito. Ah, mano, sério, ficou Samanta e Vitor. Ah, eu vou parar de jogar. Não, eu. Eu ganhei. 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 aquele garoto! Eu fiquei clicando literalmente, eu matei qualquer pessoa que passou. Eu ganhei o raio x do... Ai, vamos todo mundo trocar a cor? Esse é meu Cleberson. Ai, gostei da ideia de todo mundo trocar de cor. Vamos. Eu vou com essa cor aqui que é nova. Ui. Vou de bigola. É, como é que tira o chapéu? Tem que ignorar o Gil. Nossa, cara, bora! Olha só, foi boa, foi boa, só que... Cara, não foi ruim, não foi ruim. Ó, eu tô aqui, hein. Cara, você é ridículo. Eu sou ridículo? Você tá de buru. Não, eu vou ficar mais ainda, não, eu vou ficar mais ainda, peraí. Que lindo. Eu vou ficar mais ainda. Você é um arcoíro. Rodei, rodei. Vocês vão ver. Deixa eu tirar minha roupinha. Pronto, agora eu tô 100%. Isso, moleque. Ah, vou botar o cabelo também. É coíro. Só os admiradores de Vitor com esse cabelo. Vitor, tira esse cabelo imundo do meu amarelo. Trocou, deu mole, meu Deus. YouTube oficial, mundinho Vitor BR. Vai ter que me ficar e pegar cor de volta. Começou. Vambora. Vambora, 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 vambora. Até o chão. Vai, vai, vai. Ah, não. Quem? Sou eu. Eu e Mirella. Eu. Bruninho e Mirella? Bruninho e Mirella. Ai, moleza, ai eu não tô nem preocupado. Ai, eu tô nem preocupado de morrer porque vocês não são ruins. Não fez sentido a gente trocar de cura agora. Vocês trocaram de cura? De cura? Vocês trocaram de cura? De cura? Bruninho e Mirella. Bruninho e Mirella. Caraca, eu achei o Gaguinho do Looney Tunes. É o Gaguinho não, como é que é o nome dele? O nome dele é... O artelino. O artelino! O artelino, caraca, Buru! Mandou muito, Buru. Ele fala que ele tá caçando toelhos. Toelhos, vocês estão caçando toelhos. Não, não, não. Ó, vamo pra aqui, o primeiro que morrer foi sorte. Galera, eu vou chegar na área, peraí. Que? Mas ele é igualzinho, galera. Ricardo, não. Pois é, ele é igualzinho o Gaguinho, né, eu não sei porque que tem dois. Ah, sim. Ele foi remont. Reaproveitado o layout. Foi remont. Mas eu não entendi, vocês tão falando de quem? Ai meu Deus, Bruninho. Bruninho, ó. Bruninho e Mirella, Bruninho e Mirella. Posso esquecer. Ah, é Bruninho e Mirella, né. É verdade. E aí, Bruninho? Ih, boa pergunta, qual a cor deles? Bruninho acabou de subir aí, garoto. Sério, 30 pessoas tu me escolheu, Bruninho? Qual é a cor deles? Bruninho, tá? Tô de rosa e samurai. Melhor é o Ricardo tentando entrar. Cara, o Vitor estragou o amarelo, cara. Me deixaram viúva. Cara, cadê o meu lover? Pelo amor de Deus, vem pra perto de mim. Quem é o lover da Samanta, o Vitor? Foi eu, a Vivi deu. Vinha! 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 Ai, a Vivi deu. Não fale! O Castelo Craft mandou aqui... Vinha, sai! O Castelo Craft mandou aqui no culto. Iguaizinhos, o hortelino é uma pessoa e o Gaguinho é um porco. É. Acho que sou eu que sou burro mesmo. Alguém quer fazer uma reunião secreta no banheiro, mas... Que isso, Big R! Big R, olha, isso aí... A minha mãe sempre falou que se alguém falasse isso pra mim, era pra eu sair correndo e gritando. Broderagem, broderagem. Dentro do banheiro. Já tem três membros, já. Ricardo, a gente tá te protegendo. A gente tem que falar disso na sétima série. Moleque, sério? Minha mãe sempre falava, meu filho... Se alguém falar pra você pra ir no banheiro, você sai gritando e correndo. Ricardo, agora vem que vai ser uma festa no banheiro de fantasmas. Aaaaaaah... Vai ser um assombro. Amigo, preciso te achar. Não posso deixar você morrer. Ai, aqui, Samana. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Não, então, eu tava lá no outro... Olha aqui, olha quem tá aqui. O Vitor tá guiando a Samana... Olha isso, gente. Não, eu encontrei por a cara. Não, vem pra cá. Bingola, sai de perto do... Pega o Bingola, pega o Bingola. Caraca, não fica com essa jantália, ela falou. Isso, Bingola. Vocês ouviram, né? né? Não fica com essa jantália. Tá certo. Tá certo. Virei ralé. Felipe, me dá um abraço. Ai, cabelo bonito. Moleque, a gente virou a mesma pessoa agora. Meu Deus, é verdade. A gente vira a mesma coisa, olha isso. É a fusão. Fusão. Caraca. Virou o Neto Sa... Peraí, Nessa Vi. Nessa Vi. Nessa Vi. Nessa Vi. Nessa Vi. Tem alguém que começa com um da? Não, né? Gente, cadê esse povo? Nessa Vi. Ai, Mireia, lá. Acha aí. É que não tem o Davi, né? Cadê essa galera, gente? Davi. Se tivesse o Davi, seria nessa vida. Um daqui vai ter que morrer. Ó, alguém vai ter que morrer. Felipe, se sacrifica aí. Não, a gente pode fazer aquele truque de fingir pras câmeras que a gente vai comer a frutinha envenenada, que aí os Jogos Vorazes acaba. Ai, ótimo. Beleza. Não tem três dedos aí, galera. Vai isso. Bagas doces. Bagas doces. Mandem bagas doces, gente. Tô preocupado com o Mingola, cara, ele sumiu. Bagas doces, melhor time do Cartola. Mingola morreu. Ah! A Liz falando. O Felipe parecendo uma criança carente. Que isso, gente? Gratuito. Que que eu fiz? Alguém aqui vai ter que morrer. Aí, Felipe. Que isso? Que isso? Cara, o Felipe driblou, moleque. Tá achando que é quem, rapá? Aqui é Neymar, rapá. Eu, hein? Aqui é Neymar, cumpade. Tomando banho. Ah, vai te catar, Inners Love. Sai, sai daí. Essa gotinha tem que pegar aquela gotinha fria, sabe? Felipe caiu. Inners Love, cara. Felipe sumou, sumiu na minha frente. Ah, a gente vai ter que sair, porque ninguém basta ver mais a gente. Pois é. Inners Love, Inners Love, Inners Love. Como eu te odio. Como eu te odio. Ganhamos. Boa, amiga. Ganhamos, ganhamos, boa. Boa, Bruninho. Que isso, gente? Os impostores não ganham no esconde-esconde. Ele tinha que pegar a gente. Quem sobreviveu? Eu. Quem tava viva ainda? Ah, eu dei rege kit. Ah, tá. Ah, é. Tem que sair da sala, né? Eu e me... Vamo tentar fazer com task nessa? Vamo fazer com task? Cês querem tentar? Vamo, vamo. Agora sim, com task talvez seja melhor um impostor, de repente. Ou dois mesmo. Gente, cês já viram a task das toalhas? O tempo que eu fiquei tentando fazer. Horrível, horrível. É, é difícil. Faz com dois, faz com dois. É, tá, eu vou tentar com dois, vou tentar com dois. Faz o seguinte, faz com dois então. E agora faz sentido a gente mudar a cor. Diminui a quantidade de teste. É, que ficou muito difícil com a cor mudada. Vou diminuir a quantidade de teste. É, cês querem voltar pras cores pra não ficar confuso? Não, mas eu acho que a cor vai ser engraçado. É, agora que vai ser bom, porque eu não vou mudar. Tá bom, tá bom. Pera aí que eu vou, eu só preciso fazer um pipizinho, tá? Ui! Deixa eu, eu vou mandar aqui o código pra você. Um gnomo incomoda muita gente. Gente, vou fazer um pipi, quem sair da live é vacilão. Porque a gente vai testar um novo esconde-esconde agora. É verdade. Três gnomos incomodam. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer rejeito. Aonde? Bora. Ai, cara, muito legal. Um gnomo incomoda muita gente. Dois gnomos incomodam. A gente tem dez cadeiras aqui. Olha só, saíram, saíram já sete mil pessoas por causa do Brulinho. Não, então tamo no caminho, tamo no caminho. É, o Brulinho acha que tá de boa, né? Mô, vai de Carrot. Não, então vamo recuperar, vamo cantar outra música, hein? Melhor não. Poxa... É verdade. Não, não, ela tá falando da Karen, ela tá falando da Karen. De Samantopso. De Samantopso. De Samantopso. É pra ir todo mundo com o mesmo chapéu, é isso? É. Parece que sim. Vamos trocar o Felipe. É aniversário do Felipe. É, ele tá com o fone, vocês não lembram disso, né? Ah, todo mundo canta parabéns. Eu vou me filmar, eu vou me filmar então, eu vou usar o bonézinho. Por que que você vai conseguir chegar? Ele fazendo xixi e ouvindo eu cantar. Um gnomo incomoda. Ai, meu Deus. Quatro mil vacilões. Quatro mil... Culpa do Bruninho. Parabéns. Quatro mil vacilões. Um vacilões. Vem cá. Só o... Só o bingola é especial? Cadê o Codivinho? Cadê o Codivinho? Cadê o Codivinho? Parabéns. Uh! Muitos anos. Muitos anos. Quem teve essa ideia? É aniversário do Samurai hoje. Mas tem que cantar com o Dizani. Feliz dia, Samurai. Ó. Vamos cantar parabéns com o Dizani. Não vai ser, cara. Samanta, cadê você? Eu tô... Ô bingola, coloca o chapéuzinho. Eu tô... Eu vou começar a cantar. O bingola tá de sacanagem? Eu li que quando você não coloca o chapéu você é impostor. Ele quer ser especial. Ele é um anjo, deixa aí. É uma boalhinha do Ash Ketchum. Começou. Tô nervosa, tô nervosa. Quem é? Moleque, sou eu! Bruno e Vi. Bruno e Vi. Ué, não era task? Bruno e Vi? Ué, qual que era task? Mas é task, gente. É isso. Eles vão matar a gente. Tá, entendi agora. Tá liberado. É um lover. Não pode reportar, né? Não. Não pode reportar. Ei, me mataram! Oi? Mas é o... Me mataram, Vi. Peraí, o xerife matou a Vi? Não, a Vi é a lover da fada, mataram a fada, Vi morreu. Ahhhh. Ai, eu achei que tinham me matado. É o Bruno, é o Bruno e quem? É o Bruno e quem? Passaram do meu lado, na mesma hora. Gente, como é que faz essa task do código? Revelar o código? Manda o código que aí resolve. O lixo faz como? Como é que resolve, gente? Meu Deus, eu também não saí. Clica e arrasta pra um lado, pro outro... Aaaaah! Aaaaah! Ah, eu tenho que ir na o... Ah, tá, entendi. Aaaaah! Ficou muito confusa. Ficou muito confusa. Não deu pra durar dois minutos. Bruno, é você e o Bruninho? Morri, família! É só o Bruno. Tá. Quem morreu tem que terminar as tasks. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Quem são os impostores? Quem são? Bruno e Vi. Mas a Vi morreu, só tem o Bruno. Só tem o Bruno. Ah tá, achei que fosse o Bruninho, fiquei desesperado. Ui! Droga! Tem que terminar as tasks, hein, gente. Tô terminando aqui, tô fazendo. Fazendo uma da fita aqui. Duas horas pra rebobinar a fita. Oi, Ricardo. Oi, moço. Que bom que você tá bem, gente. Fica feliz. Acabei! Alguém se importa. Inbola, atrás já é ótimo. Acabei! Ai, eu tô... Eu tô... Na sala de arquivos. Tô pegando um sinal aqui. Vai mandar um SMS. Tá complicado, né. Ó, mandei aqui um e-mail aqui. Bruninho, tá aí, Bruninho. Cuidado. Esse... Bruninho, não dá sinal, Bruninho. Vou tentar achar o Bruno. Ué! Uuuh! Vai dar o Bruninho. Caralho, o Tyson tá velando a Buru aqui, mano. Achei o sinal perfeito. Achei o sinal perfeito. Vai fazer teste, Samanta. Já terminei. Sei. Achei o bingolo, o bingolo entrou no duto, não consegui mais te acompanhar, porque o Bruninho tá com a mesma cor, achei que fosse ele, mas não é. O Vitor passa voado, desesperado. Encontrei dois corpos juntos. Olha só a Samanta aí. Não sei quem é vermelho, não faço a menor ideia, porque eu não sei quem é quem. Aí, eu tenho uma teste. Aí, eu tenho uma teste. Não sei quem é vermelho, não faço a menor ideia, porque eu não sei quem é quem. O bingolo tá parado. Eu tenho uma teste. O bingolo tá parado. Fala. Desculpa, narrador. É, eu tenho uma teste na ventilação, mas eu morri e eu não consigo fazer. Ué. Ué. Não sei se tá bugado. Vinha! É só fazer. Vinha, sai daí! Não, não dá não. Eu tô disfarçado, eu tô disfarçado. É, tá super disfarçado. Ó, terminei minhas testes, hein. Terminei minhas testes escondidas. Eu terminei minhas testes escondidas. Eu terminei minhas testes. Eu tava só... E o bingolo segue parado embaixo do trator, não sei porquê. Ele tá ali olhando pro negócio aqui e se leva pra cima e ele passa, tenta encontrar um corpo no cantinho, mas não tem ninguém. Ele continua andando pelos cantinhos procurando, ele entra na sala do Star Trek, mas também não encontra ninguém. Ele sai, encontra o corpo da Buru, passa pela K47, encontra os Talibã, passa direto, passa pelas pistolas, tá na pistola, tá na marreta. Ele entra na cozinha, tem hambúrguer pra fazer, mas ele não faz. Bruno na cozinha é sempre um perigo, ele vai na parte do negócio do pirata, não encontra ninguém e perdi o Bruno. Droga. Então, ó, não dá pra clicar na ventilação, não tô conseguindo, não sei se bugou aqui, não dá pra clicar nesse testes. Aperta o E. Ô Bruno. Aperta o E. Aperta o E. Aperta o E. Aperta o E. Morreu, Clayson. Vamos brincar de dança das cadeiras. Vamos brincar de dança das cadeiras. Fica perto de mim que eu sou adulto. Cadê a Mirella? Cadê a Mirella? Já foi, já foi, já foi. Conseguiu? Consegui. Bom, então é alguém que tá sendo responsável. Já acabei as minhas. Eu já acabei também. Eu já acabei também. Eu escondi-lo. Eu escondi-lo. Eu escondi-lo. O que é, Felipe? Eu já terminei. Já até tirei o print se o Felipe colar. É, não, vou tirar aqui agora. Então é o Vinha. É o Vinha. Ele não fez as testes. Agora eu morri, eu acabei de morrer. Ele morreu, você lembra muito. Vinha, qual é a parte de fazer as testes que você não entendeu? Mas eu acabei de morrer. Mas eu acabei de morrer. Ah, dá, cara, eu tenho essa sacanagem. Cara, ele realmente não fez. Ele tá indo agora fazer as tasks dele, cara. Eu achei que era só depois que morresse. Ah, não dá, não dá, não dá. Vim pra onde, Vim? Pra onde? Opa! Ah. Ah, tá lá em cima todo mundo. Não, não tem ninguém aqui não. Perdemos por causa do Vinha. Tá lá na sala de reunião. Calma, eu tô fazendo rapidão, eu tô fazendo rapidão. Tô fazendo rápido. É porque fazer a task depois do morto é mais fácil. Ai meu Deus, aí espera morrer pra fazer task, ou seja, sempre vamos perder. Sempre vamos perder, pô. Sempre vamos perder. Tá vendo? Cooldown, mano. Olha isso, galera. A Samanta mandou print, a Samanta mandou print das tasks dela feitas, o Vitor copiou e colou. Ah não, é o Vitor. Nossa, olha o... Isso é totalmente diferente, cara. Ó pra mim, ótimo. Ó pra mim. Meu Deus, eu tenho nada a ver. Te dá um aumento. Eu só ouvi um aumento. Quem é que falta? Alguém me dá um aumento. Beleza. Eu vou te bloquear no YouTube. Bora, Vinha! Tô fazendo! Volta a contas? Inferno! Olha só, em defesa do Vinha, em defesa do Vinha, ele é sempre o primeiro a morrer, então ele tava achando que é toda partida pra fazer. Não, ele tava escondido. Ele tá aproveitando, deixa ele aproveitar. Só tá o Bigar vivo? Não, a mosca. E o Vinha? Não, o Vinha tá morto! Vai, Vinha! Vai, Vinha, vai, Vinha! Pelo amor de Deus! Calma! Acabou, acabei, acabei, acabei. Quem é que falta? E não terminou, quem falta? Quem é que falta? Ah! Ah é? Não, perdemos. O que falta? Ah, droga. Quem não terminou? Quem não fez teste? Olha, eu não sei mais, eu vou deixar pra lá. Tu fez as task, Felipe? Eita, via filho. O chapéu do Felipe deu azar pra gente. Não, eu desisto. Tá vendo? Eu falei que ia ser diferentão e ia ser impostor. Vamo todo mundo trocar, vamo todo mundo botar o chapéu do Vitor. Eu quero saber quem não fez a task, só isso. Agora eu vou botar o chapéu do Felipe. Vitor, ainda bem que a gente salvou, hein amigo. Ih, perdi meu cabelo. É lá embaixo. Odeio quando isso acontece. Eu sou um espaguete. Alguém não fez task. Nossa, ali, você tava bêbada ainda, tadinha. Isso que eu corri lá no começo. Os prints tão rolando, hein. Aguardando o print. Ih, eu não tirei print não. Eu também não tirei print. Foi tu, Clive? Não, eu não tirei print, mas... Tá maluca, Samanta. Confio você, cara. Caraca, nunca sou eu. Queira o Bingola, o Bingola tá com hack. Olha isso, mano, o Bruno toda vez é ele, velho. Toda vez. Eu tirei pra usar o chapéu. Ah, cala a boca, chapéu nada. Felipe, tu tirou lover. Quero, o Bruninho tá com a minha porra de eu. Não, eu tirei lover. Tinha que tirar. Ah, eu tô gigante. É Bruninho quem? Bruno de mosca. Bruno de mosca. Se eu mato alguém que é lover que nem foi com a via, eu fico sozinho. Nossa, cara. É emoção, com emoção essa daí. Meu Deus, que que tem que fazer aqui? Muito honra fazer testes mortos sendo gigantes. Corre, corre, corre. Que que é mesmo? Que que é mesmo? Travei, travei. Samanta, tu travou, Samanta. Voltou. Travei, travei. Meu Deus. Aaaaaaah! Quem são? Ah, meu coração. Bruno de mosca. Bingola em mosca. Aaaah! Tem que fugir. Galera, eu tô passando com o dedo de mouse já freneticamente. Tem que fazer as testes, moleque. Faleci, família. Esqueci desse detalhe. E aí, galera? Caraca, mano, eu odeio cooldown. Eu me matei? Você se matou? Pô! Como assim, mano? Eu odeio, vivei. Não, acho que mataram o meu amante. Eu vivei. Eu tô muito confuso. Gente, como é que faz isso aqui do revelou o código? Tem que ir no outro. Tem que ir no outro. E botar o código que cê leu no coiso. Do coiso. Cá do coiso. Coisado. Já terminei as testes. Que isso, rapaz? Esse é o tempo que precisa. Eu quero ver quem não vai fazer. Ai, Vitor, não. Peraí. Ah, eu morri. Fiquei meia hora nessa tarefa do... Cadei minha testes aqui. Então vai resolver, Vitor! Acabei. Então a gente não conseguiu ganhar com um impostor, vai ganhar com dois. Não, foi brincadeira. Tô acabando, hein. Agora vai, agora vai, tô acabando, hein. Ai, meu Deus, tô presa. Eu não sei fazer essa task do... Ai, eu não sei fazer essa task do... do bagulho. Que task vinha? Agora fala, agora fala. Ah, task do cofre. Ah, meu deus. Aaaah. Perdeu, mas de novo. Perdeu. Que isso, cara. Dá pra ganhar, hein. Não aguento. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar, galera. Não, dá pra ganhar, com certeza. É o chapéu do Vitor, vamos trocando. Tava revelando minha última foto. Só pular o botão. Sua última foca? Foca. É. Foca. Deixa eu ver qual que vai ser o chapéu do impostor agora. Falta um. Ah, vou trocar de gol. Ah, é que é isso. Agora é o samurai, que eu passo a faca em todo mundo. Rapaz, nem deu tempo de... Quem é? Eu. Não é nada. Eu sou lover com a Ni. Desculpa, Cleve. Quem são? Sou eu e a fada. Desculpa, Cleve. Fada e Mirella. Cleve luta Karate, moleque. Que isso. Jiu-jitsu, rapaz. Ah, é jiu-jitsu. É tudo igual. Caralho, você não tem que fazer tudo igual? É tudo igual. Mas o que que foi? Não pode mais aparecer a caribinha, eu vinha. Oh, meu Deus. Eu tô bêbado. No meio da testa ainda. Injusto. Ui. Foi eu? Uuuu. Nossa. Eu não vi. Eu vou ser fada, não vi. Isso. Droga, tomei um susto. Caraca, mano. Que possível tirar o lixo, cara? Putz grilo, cara. Por que que não volta o negócio? Quem sabotou? Morri, desgraça. Quem fez isso? Não pode não? Não. Não. Não, impostores param no mapa, impostores param no mapa. Tá. Tá bom, acho que não tinha. Ativei meu lado, ativei meu lado já, galera. Mas essa que o outro lado tá longe pra... Já ativei. Já fui. Tá variando, tá variando. Pera aí. Tadinho da minha... NÃO! Ah, tinha que ser. Conta até 28. Ah, cara, você viu que eu ia pegar? Cabe as tasks, hein. Cabe as tasks. As vinha acabou, Felipe. É isso, Kleber. Você viu o que ela fez? Felipe, terminou o task? Não. Ricardo, para aí. Galera, download tá bugado. Ah, download tá bugado? É. Por que que tá bugado? Você tem que tá no frame exato pra conseguir fazer. Acabei meus tasks, hein. Como assim, Bruno? É, tipo, não adianta você dar sua peça, tem que tá no frame. Tá, mas não tá bugado, só fazer. É, então, vou fazer agora, mano. Dá um pouquinho. Ah não, fada. Ah não, fada. Desculpa. É tão fofinha, não dá nem pra ficar chateada. Tirei meus tasks. Cabe! Tô acabando, falta uma. Eu tenho 8 trilhões de tasks. Impossível, só tem 3. Todo mundo tá com 3, Felipe. É, só que a minha se multiplicou. A minha teve filho. É, tem tasks que tem mais de uma parte. É porque o Felipe tem que desativar a tarefa longa, pô. Aquela das pastas demora pra caramba pra fazer. Vai! Acabei. 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 Acabou, Felipe? Acabou. Beleza. Acabou. 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 Samanta. Acabou. Conseguiu, Clayson? Torce pela minha morte. Acabou. Acabou. Clayson, você gira pro lado oposto da setinha e você coloca nos números. Caramba, mas essa aí realmente é muito difícil. É, tem umas tarefas nesse mapa que são impossíveis. Cara, essa daqui infelizmente é a minha última task, eu não tô conseguindo. Você consegue, Clayson. Clayson, você consegue. Clayson, você consegue, Clayson. Clayson, meu campeão. Clayson, meu campeão. Tô com fé, cara. Cara, eu tô assim… Ele não consegue, Moisés. Você consegue, Clayson. Você consegue, Clayson. Eu vou. Acredito, Clayson. Cadu, você já terminou? É a do cofre. É a do cofre chatona, cara. Cê tem que girar pra um lado, girar pro outro, seguindo a ordem. A solteirinha. Tá mandando girar, Clayson. Não, eu tô fazendo isso. É o oposto, se não me engano, Clayson. Tenta fazer o contrário. Tenta fazer o contrário, isso. Tá virando o lado da setinha e você vai ao contrário. Vê se dá certo. É, que merda, hein. Ah, desculpa. Oi, meu. Desculpa, gente. O fundo do clube. Clayson tem licença poética. É, gente. Meu Deus. Não, eu tô rodando a manivela. Isso, Clayson. E aí tem a bolinha. Isso. A bolinha com o número. Uhum. Aí eu rodo a bolinha. Não, Vitor, não desce. Aí aparece o cinco de novo. Não, Vitor, não desce. Não, Vitor, não desce. É o fim do mundo mesmo. Aí se a gente fazer tipo tudo, uma vez, você não pode dar uma pausa e virar pro outro lado. Ah. Ah, olha aí, olha aí. Foi sem querer, 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 foi sem querer. Cara, só falta a task do Clayson. Do Clayson, só? Só. Que melhor. Clayson, tenta fazer agora. Que é a última coisa. Meu Deus do céu, cara. Sim. Essa das 4 etdi matérias. Mesmo hoje é o mestre de seis, mas sem poder fazer ter mais uma pausa aí, tá vendo? Vai, Clayson, você consegue. Pelo amor de Deus, Clayson. Clayson, pensa em mim que você consegue. Clayson, a vida de todo mundo depende de você, Clayson. Claysson, a felicidade do culto depende de você. Não fala isso, Felipe, só dessa testa. Eu não mato o Claysson, que é o imposto que eu perdi. Claysson sem pressão, mas a gente tá dependendo de você. É, não faz isso, Felipe, que tem queda de cabelo. Eu vou ficar aqui, Claysson. Espera aí, Bruninho! Espera aí, Bruninho! Vai, Claysson. Eu tô comendo de chupa. Claysson, vai Claysson. Vai, Claysson. Vai, Claysson, vai Claysson. Vai, Claysson, vai Claysson. Claysson, Claysson, é o seguinte, eu tô do seu lado. Qual é a primeira seta? Qual é a primeira seta, Claysson? Apareceu o número 7 e a primeira seta pra direita. Vai pra esquerda até o 7. Eu tô junto com você, cara, até o fim. Então, mas pra que serve esse negócio do lado aqui? Não importa, Claysson, só gira, Claysson. É só girar, é só girar, Claysson. Claysson, só gira! Claysson, não é momento de lógica, Claysson. Eu tô girando, gente. Ok, o 7 você vai pra esquerda, qual é o próximo número e qual... Fada, corte nesse... Claysson, você impostou na próxima. Pelo amor de Deus. Claysson, o que é esse cofre, Fado? Felipe caiu, Felipe caiu. Felipe caiu, Felipe caiu. Ué, mas deixa, continue! Vai, não, ele vai conseguir. Claysson, a gente vai ficar aqui esperando, vai. Gente... Ué, aqui tá dando um concluído. Eu vou fazer um café, peraí. É, aqui é concluído também. No café ele não tá aqui. Vai, Claysson! Você consegue, Claysson! Eu tô rodando isso aqui, não tô conseguindo, gente. Felipe consegue ver elas? Não é pra você rodar tudo, é só pra você, tipo, rodar o necessário até o número. Vai, Claysson! Não, o jogo bugou, gente, o jogo bugou! Eu ia dar um ano de xampu pro Claysson. O que que aconteceu? Olha aí, tá aparecendo aqui todas as tarefas... Eu matei o Victor. Mas pra mim aparecia tudo pronto já ali, ó. Fada, imediatamente. Porque a primeira, ela ganhou. É! É conseguido, gente. É isso. Na hora que o Claysson entendeu. O importante que ele entendeu aí. É, gente. Ele merece todos os seus jogos. Boa, Claysson! Boa, Claysson! Boa, Claysson! Alfredo, sai. Félix? Felipe, tô bufando. Eu me botei gigantesco na tela e agora não consigo me consertar. Eu vou apertar. Você saiu com um modificador de gigante. Tira, Felipe, tira, tira o botãozinho. Tira, Felipe. Consegui, consegui, família. Boa, moleque. Meu Deus do céu, a pessoa vai fazer uma piada e estraga a própria vida. Olha, é... Acontece que... Hoje... Esqueci o que ia falar. É dia do samurai. É dia do samurai. Não, mentira, não é não. É dia 24. Não, não é dia 24, é dia abril? Galera, se inscreve no canal e deixa o like e... Portanto, samurai. Valeu, é nóis, obrigado. Valeu, gente, boa noite. Boa noite! Uhul! Valeu, gente. Todo mundo que ficou até aqui, não esquece. Semana que vem, promoção, saudão de liquidação da nossa loja. Então, de segunda a sexta, vai rolar uma promoção de compre duas camisetas, ganha a terceira grátis, tá? Então, se você estiver esperando pra comprar. E aí, sexta-feira da semana que vem, a loja vai fechar e as estampas dessa última coleção vão sair, né, da venda. E... Saga Minecraft. Não vai ter episódio amanhã, nem domingo, mas domingo tem a nossa estreia da TV Mine, ou Mine TV, a gente tá decidindo o nome. É... Que a gente vai jogar agora jogos de Minecraft, mas sem ser a saga com a equipe. E terça-feira a gente tem a continuação da nossa saga Minecraft, tá bom? Então, gente, beijo! Obrigado! Tchau, tamo junto, é nóis! Valeu!